...versos misteriologia. Aguarde, viu? É forte. Oi, Arthur. Vem cá, Arthur. Vamos ver você. Depois vai vir a Dona Zé também. Você vira ali daqui, ó. Dá um sorrisinho. O patrão fala, xalô! Dá lá, nega. Dá lá, nega. Nosso amigo, Santo Espírito. Vem a aquecer os corações. Vem com cura e glória do seu poder. Dá lá, manda um coraçãozinho que escreveu seu nome, ó. Tchau! Oi, pastor! Aqui, ó. Vem manifestar os seus sinais. Vem manifestar Seja um povo O que dizer O que fazer Quando Ele vem Aqui Mais que ser Bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Vem mesmo, Espírito Santo. Não da boca pra fora Mas vem estar em nosso meio Vem nos avivar, Senhor Olha lá, Alex. Olha lá, Alex. Pastor Alex, Porque tá muito Muita chuva no Rio Grande do Sul Aleluia, chuva é benção Nosso amigo Santo Espírito Esperamos Pelo Teu sombra Vem nos batizar Com seu olho Vem nos batizar Venha nos batizar Com seu olho Venha nos batizar Vem nos batizar Vem nos batizar Vem nos batizar Vem nos batizar E o que dizer E o que fazer Quando Ele vem Aqui Vem nos batizar Mas te ser Bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Aqui Vem nos batizar E dizer O que fazer Quando Ele vem Aqui Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui Chama o Espírito Santo com verdade no coração Ele vai na sua casa, você vai ver o que acontece Faz de novo, faz de novo o teu povo Chama-te mais uma vez De novo, faz de novo o teu povo Chama-te, faz de novo o teu povo Chama-te mais uma vez De novo, faz de novo o teu povo Chama-te O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez Aqui Diga bem Jesus O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez Aqui Aleluia O que fazer quando Ele vem aqui O que fazer quando Ele vem aqui Que não vai poder ficar Porque estão Vão para o monte Vão pessoal para o monte E vocês, no final, vão apresentar vocês também na oração? Sim, com certeza Tá bom? Não deixe de não E vão para o monte A gente também está no propósito Mas a gente está indo durante o dia E algumas pessoas estão no propósito à noite Então, Deus abençoe você Hoje ainda eu vou Tenho o telhado aqui em casa Eu vou lá ainda depois da live Vou lá e vou clamar Amém Pô, é tudo doido aqui Hora na laje Hora no monte É hora Na sala Nós tivemos um dia cheio Preparando a base também Para o treinamento agora Dias 19 e 20 Amém? Você que está vindo para cá Venha com Deus Nós te aguardamos Olha, tem um negócio para fazer aqui Vamos ver se sai Olha 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 O leão da tribo de Judá Amém, querido Salão, salão para todos Tá Mas essa live hoje Está perguntando para Deus O que Deus quer que faça Aposto que você também tem uns mantos Que Deus passou para ela Né, amor Aqui, ó Sobre Se quiser ir dando uma olhadinha Que vai fazer parte disso aqui Vou fazer uma introduçãozinha Né Dá para você ir citando esses mantos Que Deus te passou Tem que Deus se introduzir Fique à vontade Mas, queridos É Tem uma dúvida, né De muitas pessoas A respeito de Ah, eu vou Estou me preparando para o ministério Aposto Né Reconheci que Deus tem um chamado na minha vida E eu quero Eu quero me preparar Quero estudar O que estudar Como eu vou fazer Vou fazer teologia Né Não vou fazer teologia Né O que é bom O que não é Hoje nós vamos estar dando uma Uma Esplanada Amém Ó Pastor Alex Falou que até assustou Lá de lá Queridos Mas prestem atenção Numa coisa que é muito É muito real Diz que sem conhecimento Nós somos destruídos O Zé 6 Diz que o povo de Deus É destruído Porque lhe falta conhecimento Então sem conhecimento Não dá para você ficar Amém A Bíblia de maneira nenhuma Vai deixar a gente Vai incitar Ou vai É Motivar-nos Né A É Sermos ignorantes Em qualquer Área Amém Então eu quero falar uma coisa Para vocês aqui Queridos Sem conhecimento Não dá para você ficar Né Mas você também não pode É Só ficar com conhecimento Porque a letra mata Então são dois extremos Né Tem gente que só quer buscar Em oração No monte Né Só quer buscar em Deus E não quer Não quer buscar conhecimento E outras pessoas Querem buscar só conhecimento Mas não querem buscar em oração Tia Cirlei Um beijo Tia Cirlei Vamos fazer uma oração agora Para ela Papai Tia Cirlei Calei Senhor Ao vivo Nós queremos Morar para ela Que ela está se recuperando Meu Deus Em nome de Jesus Nós decretamos Que a Tia Cirlei Está sendo recuperada agora Nesse hospital Senhor E em nome de Jesus O Senhor está enviando Os teus anjos Para restaurá-la lá Meu Senhor Em nome de Jesus Nós decretamos A saída dela São Prontas Senhor Jesus Papai Para viver um ótimo 2019 Na tua presença Nós te pedimos agora Intervenção Naquele lugar Em nome de Jesus Nós decretamos A saída dela No dia De amanhã Em nome de Jesus Ela já saiu? Já saiu A minha mãe falou Que foi ela que saiu agora Pô? Foi ela Ah, foi ela A avó que está lá E a avó Amabila também A avó Amabila que está na UTI Em nome de Jesus Papai Que ela saia hoje Em nome de Jesus Amém, queridos? Voltando um pouco Olha só O crente tem que ser Um crente equilibrado Preste bem atenção Nessa caneta Se você Busca Deus Demais Mas não gosta De leitura Não gosta De entrar em vídeos De pregações Ver seminários Lógico Isso tem que ser Peneirado Você não pode Estar assistindo Qualquer coisa Senão você cai Em ventos de doutrina Não é aposta Acaba Entrando em doutrina De homens Existe Um vilão Muito grande No nosso meio Hoje Se chama Sistema Religioso Amém Se você Cair em um sistema Religioso O sistema Vai estar Olhando Muitas vezes Apenas Para Vestes Coisas de Homem Né Ah Você pode Isso Você não pode Aquilo A nossa igreja Proíbe tal E tal E tal Coisa Mas tal E tal Coisa Pode Amém Então é cheio De Doutrinas De homens Que nós não vamos Entrar aí Amém As vezes elas Permitem você Fazer coisas E proíbe você Fazer outras Mas O que a gente Quer verdadeiramente Saber Não é o que as igrejas Pensam Mas é o que Deus Pensa Amém Senão a gente está Dentro do sistema Religioso E não dentro Do sistema Cristão Do sistema Que Jesus Colocou pra nós Jesus já colocou Leis pra nós E nós não queremos Sair delas Nós queremos viver As leis Que o Senhor Jesus Impôs pra nós Amém As leis Que Deus Pai Colocou pra nós Então queridos Se você Por exemplo Você buscou Somente Em livros Somente Estudou teologia Você ficou muito Cheio da letra E você deixou Pra trás Né O buscar Deus nas madrugadas Reconhecer A voz de Deus E tudo mais Ele fica um crente Desfalcado Apóstolo Ele fica um crente Manco espiritualmente Ele não vai ter A conexão Tão preciosa Né Ele vai conseguir Ser um profeta Não Não tem como Tem Não Profeta é formato Somente de livros Experiências Comunhão Intimidade Treta Amém Queridos Então Olha só A teologia Não traz pra você Dons espirituais Ela não vai trazer pra você Revelação da palavra Quem traz isso é Deus direto pra você Então Palavra de conhecimento Palavra de sabedoria Discernimento de espíritos Que são três dons de revelação Que a gente separa eles Com três dons de revelação Nenhum desses três É dado Amém Através Da teologia Eu não estou falando mal Estou mostrando um lado E outro pra você Amém Se o crente Tivesse essas três Esses três dons Mas não tiver Entendimento deles também Não sabe pra que funciona Não sabe quando abre a boca Quando fecha a boca Quando entrega a profecia Quando é algo só pra você Quando é algo que você pega Pro seu irmão Mas não é na frente da igreja Você não sabe Como se mover no profético Amém Aí tem um curso da apóstola Que vai trazer especialmente Essas coisas Né apóstola Como se comportar Com os dons que Deus deu Não é assim? Sim Se comportar Com os alvos E entendê-los E executá-los E como não entraram Algumas provitas Que Deus põe E os profetas que não falam Amém Então é muito curioso Porque Tem situações Que você já passou Mas você não consegue Você não conseguiu Passar pra aquela situação Agindo da maneira correta Aí a apóstola Vai contar Algumas experiências Dessa Você fala Puxa vida Era assim que era Pra eu ter me comportado Era assim que era Pra eu ter entregue Tem coisa que você vai fazer Igual Aquele Um profeta Igual Que vem igual gato Querendo comer feijão quente Sabe como é que é? Vem pelas deradas Vem provando Tirando conclusões Pra poder Estar A Kézia O funcionário Kézia Cristina Entrou lá Aleluia Valdir Júnior Então queridos Como se comportar Como não comportar Às vezes na teologia Você vai chegar lá Mas na teologia Você vai entender Quantos dons tem Mas não vai saber Usar nenhum Amém? Porque tem coisa Que é na prática Que você tem que usar Você já fez uma faculdade Vamos supor De engenharia Você entende Como faz todas as coisas Mas na hora De pôr a mão na massa É diferente Você às vezes Você sabe a fórmula Mas vai vir o pedreiro Que pôs a mão na massa E essa aqui Deus me perdoe É a nossa pedreira No curso profético Ela vai falar Gente Lá na teoria Você está aprendendo Meio assim Mas na hora De pôr a mão na massa É assim Funciona Não é? Você já viu algum livro Que explica certinho Como é que está? Não tem, né? Não Na verdade Os livros Que é Disponíveis Disponíveis E a qual a gente gosta A gente lê Ali os livros Estão contando As experiências De cada um Que viveu com o Senhor E dentro da palavra Usando os textos bíblicos Mas é necessário Que cada um Tenha também A sua experiência Viva a sua experiência Com o Senhor E aprenda também Busca o conhecimento Também, né? Mas é necessário Que não fique só No conhecimento Mas que também Ande no Espírito Que entenda as coisas Do Espírito também Engraçado que a gente Ia para a cabana O Senhor nos pedia Para ir para lá A gente ia para a cabana Quem entrou aqui na live Não sabe Uma cabana No meio do mato Nós ficamos lá 370 dias Nessa cabana Queridos A gente passava Horas e horas E horas lá dentro E a gente não queria ir embora Não foi algo Que foi triste, né? Não Quando a gente saía Ela principalmente Falava Meu Deus Eu quero voltar para a cabana Né? Por quê? Dentro da cabana A gente lia os livros Lia a Bíblia Se deliciava Com aquilo que Deus trazia É maravilhoso Ver os livros De outros profetas Homens e mulheres de Deus Né? Outros pastores Né? E tudo mais Mas queridos Tem outra parte Que é onde Deus Vem falar com você Aí não está escrito Isso aí no livro Aí é você e Deus Essa parte É a parte que a gente chama De misteriologia Mantologia Ou o melhor nome de todos Intimidade Amém? É nessa hora Que Deus vem trazer O rema da palavra Para você Amém? Uma coisa Queridos É Deus te explicar algo E outra coisa É um homem Te explicar algo Vamos supor Que os homens Acreditam Amém? Que os milagres Têm que ser feitos De uma maneira Eles não explicam Uns pelos outros E isso não entra na teologia Homens explicando Para homens Coisas a respeito Teó significa Deus Logia e estudo Só que é homens Ensinando para homens O que que diz Jeremias 33,3 Aposta? Clame a mim Respondentei E anunciarei Coisas grandes E o que ainda não sabes Outra coisa É Deus te anunciando Coisas tremendas Que você não sabe E não homens Te anunciando Então existe Uma divisão Queridos Existe um paralelo E é grande a diferença Entre a teologia E a intimidade Se você só ficar Nos livros Você vai Você vai se tornar Um homem Cheio De estudo Vindo de homens Se você for conversar Com Deus Deus pode Te ensinar Novos caminhos Para operar Outras coisas Se eu for perguntar Para a Nilceira Nilceira A maneira A maneira A qual você entrega Profecias Ou entrega visões Ou discerne Sonhos proféticos É a mesma Que você já viu Em algum livro Já perguntei para ela Fala Não A minha maneira É única É a maneira Que o Espírito Santo Me deu E ela E o Espírito Santo Que entendem Como isso funciona Ela sabe Quando é uma Confirmação rápida Você imagina Quantos ataques Ela tem em mente Não tem aposta Vários Satanás não vem falar Com você também Com certeza Com todos nós E no teu curso Não vai estar Explicando Qual que é a voz De Satanás Qual que é de Deus E qual que é a voz Da nossa própria consciência Olha o tamanho Da diferença Na teologia Você não vai aprender isso Então como é que você vai se mover Sendo um bom soldado Se você não tem intimidade Olha que é sério isso Queridos Por exemplo Eu sou um homem Junto com a minha esposa Que nós gostamos muito De ler livros Na cabecela dela tem livros Ali tem livros Temos uma prateleira de livros E nós comemos isso Amém De dia e de noite Já o Maricel Apóstolo Gostaria muito De ouvir a voz de Deus O curso profético Maricel Mas se você não está fazendo Entre em contato conosco É tremendo Vai te explicar exatamente Como ela ouve Como já ouviu Como eu já ouvi Como ouvi constantemente Como a gente mais ouve Qual a maneira mais comum Qual a maneira mais estranha Ela foi acordar Nesses dias Com o Espírito Santo Dando um versículo bíblico Para ela Acordou e Deus disse Tal, tal, tal versículo Ela acordou logo Pegou a Bíblia Que a gente não consegue gravar tudo Alguns a gente tem memorizado Mas é muita coisa Pegou, abriu a Bíblia E falou Meu Deus Deus falando com a gente Coisas lindas e tremendas Engraçado que na mesma semana Quando eu dobrei o joelho Deus também me deu um versículo Mas daí não veio Em sonho Que ainda estava dormindo Para mim vem quando eu estava acordado Como é que é você receber Uma revelação dormindo E como é que é você receber Um acordado Como é que é que você tem Uma visão aberta Uma visão Enquanto você fecha os olhos Para orar E aparece uma visão O que é isso, apóstolo? Isso a maioria dos pastores Não prega, né, Milsena? Não Ou algum tipo De verdade Algum pastor Já te ensinou alguma coisa A respeito Do profético aguçado Que está na sua vida? Não Não sei se isso é bom Ou se é ruim Mas não A gente praticamente Espírito Santo Ministrou sobre a gente Algumas coisas A gente A Maricela está perguntando Como que é o curso Alguém pode explicar para ela Pega o contato dela Explica para ela como é o curso Manda um e-book Explica como é que é o profético Tá gente? Se alguém tiver dúvida aqui Os nossos cursos são online A Maricela foi lançada Dia 12 agora Nós estamos no dia 15 Faz 3 dias Tá fresquinho A turma tá fazendo uma UE Né? Tá entrando Fazendo o curso Por quê? Ele é 6 meses de curso Com direito a 4 aulas ao mês Amém? São 24 aulas A respeito de tratar Exatamente disso As primeiras aulas São para Posicionar você E as outras Já vão Te aprofundando Naquilo que Deus quer Como ser obediente A voz de Deus? Se você é uma profetisa Um profeta do Senhor Como é que você não Você não vai entrar Na barriga do peixe Olha o seu irmão E fala Eu não vou entrar Na barriga do peixe Amém? Porque quem tem O chamado de profeta Amém? Já se arrisca Ir para a barriga do peixe Por quê? Não obedeceu O que Deus mandou Deus te chamou Como profeta Vai te dando dons Você não correu Atrás de desenvolver É desenvolver a palavra melhor? Desenvolver o profeta? De buscar, né? Porque De entender É, de entender Porque Nós não Na verdade Tanto Olha lá Olha o que ela falou ali Você está falando Já tive visão orando Após Mas tenho medo De entregar Você não vai estar abordando isso Exatamente? Sabe por quê, irmã? Deixa eu te falar Quando Deus libera um dom Sobre a gente Às vezes até mesmo Sem a gente pedir De repente Numa 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 impartição Que você recebe De alguém que carrega aquele dom Alguém que colocou a mão sobre você Ministrou sobre você Você recebeu Ou então você Recebeu do Senhor Né? Buscou Né? Porque ele precisa Buscar os melhores dons Né? Buscar com Dirigência Né? É Buscar com Dirigência Que quer dizer Esforço Com ênfase Então veja bem Aí Você recebe o dom Ou então Alguém Ministrou E partiu com você Você recebeu E esse dom Está na sua vida E quando você Não executa Esse dom E quando você Ignora É É como se você Tivesse assim Você não é Irresponsável Vamos dizer Desleixado Desleixado Com algo tão precioso Né? E isso acaba Não Não ficando ativado Na sua vida Ele adormece Ele adormece Lembra aquele versículo Porque Você Está tratando Como se fosse Algo qualquer E E quem carrega os dons Não pode carregar Como algo qualquer Né? Porque um dia O Senhor vai requerer Da gente O que nos foi dado Né? E já entra em outro assunto Né? Mas o Senhor um dia Ele vai cobrar Da gente Né? O que nós fizemos Com os talentos Com os dons Que Ele nos deu Né? Então nós temos Que aprender É Igual Muitas coisas Eu aprendi sozinha Descobri Né? Em Deus Que já carregava Né? E não sabia Como executar E Eu digo assim A maioria Eu aprendi Com o Senhor Não tive um mentor Para me ensinar Olha É isso Demora bem mais Não demora? Muito mais Um curso Né? Olha Mas Depois de muitos anos E quando eu descobri Alguns ministérios proféticos Né? É Parecidos Né? Que eu comecei a olhar E comecei a me identificar Com aquelas pessoas Né? Lendo Lendo o livro Eu comecei a me identificar E falei Poxa Tem muitas coisas aqui Que eu vivi Que eu vivo E eu não sabia Que era isso Ou como Né? Entendeu? E aí Você vai acabar derrubando E aí O que aconteceu Já foi a terceira vez Não Mas eu bato Não vai ganhar E então Gente É Então assim Daí Eu comecei a me identificar E descobri Né? Ali Que Que tinha algumas coisas Né? Deixa eu só Dar um parênteses Aqui Tipo Libertação de cativeiro Né? Libertação de cativeiro Já falei Já falei isso E lá no curso Também estou explicando É Tem muitas pessoas Perguntam pra gente Aposta Como Fazer Como funciona Como funciona A libertação de cativeiro É E lá Eu não vou entrar aqui Em detalhes Né? Mas No curso está No curso está Né? E às vezes a pessoa Ela 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 A alma dela Está aprisionada Né? Nas regiões de cativeiro E às vezes as pessoas Falam assim Não A pessoa É Mas eu não quero abordar Isso aqui Assim Estamos abertos Vou falar algumas coisas Meio pinceladas Por quê? Porque é muito questionamento Justamente por isso Que nós estamos fazendo O curso profético Porque o curso profético É só pra quem quer mesmo Aprender Pra quem Crê no céu Na terra É doideira Tá? Então assim É Porque tem coisas Se a gente falar aqui Meu Deus Vai virar um Um questionamento Um bololo Né? E eu não quero Que seja assim Né? Nós não queremos Que seja assim Então Então Vou só falar Pincelar Então tem algumas pessoas Que mesmo Ela estando Na igreja É E ela só Aceitou Jesus Estou na igreja E aí Amém, né? Jesus morreu na cruz Levou sobre si Amém Concordo plenamente Jesus levou Sobre si Todas Né? Só que Tem algumas áreas Ali Que precisa ser tratada E às vezes Não entramos Nessas áreas Que precisa ser tratada Às vezes a pessoa Aparentemente Ela tá bem Né? E a alma dela Está ferida E está aprisionada De repente por Prisões sem muros Prisões sem muros De repente A pessoa não consegue Ser feliz Na vida sentimental Não consegue Ter relacionamento Não consegue Tem pessoas Que não conseguem Nem casar Por quê? Porque foram abusadas Lá atrás Né? Sexualmente Sexualmente Sufismo Fortaleza Fortaleza Então essa pessoa Está numa região Obscura A alma dela Está nessa região Aprisionada Nessa região Né? E Então E nós temos que entender Que nós somos Corpo Alma E espírito Amém? Então É E a pessoa Às vezes fica lá Por falta de perdão Por Por Complexo inferior Por palavras Que foram liberadas Né? Na sua vida Que feriu Que gravou Que gravou Na infância Adolescência Alguma coisa Que aconteceu Porque houve um bloqueio Na adolescência Né? E a alma dela Ficou lá Aprisionada Né? Então Quando o Senhor Quando o Senhor Me deu Há alguns anos Atrás Quando o Senhor Me deu A experiência De arrebatamento Do espírito E o Senhor Me levou lá Né? E naquele tempo Quando o Senhor Me mostrou Eu Fiquei muito chocada Foi lá Nas regiões De cativeiro É isso O Senhor Me levou lá E eu fiquei Muito chocada Porque O Senhor Me levou E os anjos Do Senhor Andaram comigo Naquele lugar E quando eu cheguei Naquele lugar Nas regiões De cativeiro Eu vi Isso em espírito Várias pessoas De dentro da igreja Pessoas da família Pessoas que Né? Que estavam junto Com a gente Eu vi lá E E Aquele lugar Era tão feio Tão horrível E As As Realmente As As Era Grades mesmo Era muralhas Era muros Né? E eu vi Essas pessoas lá E Demônios Que cuidavam Né? Então Eu Naquele tempo Deduzi Que aquilo lá Era um inferno Né? Que era Não tinha ainda um É Um conhecimento Entendeu? E nesse tempo Quando o Senhor Me mostrou Essa revelação Que o Senhor Me deu Que eu fui lá Que eu vi Quando eu voltei Eu voltei chorando Que eu voltei chorando A Deus Porque eu comentei Com o Ronaldo Eu falei assim Meu Deus Acho que nós estamos Sendo maus pastores Porque Eu vi O povo Em alguma parte Da nossa igreja Lá Então se Jesus Vim hoje O povo vai Vai pro inferno Porque a gente Não tá cuidando Comecei aquela cobrança Né? Vou avisar Vou falar O Senhor Não vai falar nada O Senhor O Senhor falou assim Só olhe Porque essa revelação Que eu tô te dando O Senhor falou É algo específico Pro teu ministério Mas não é pra agora Convide pessoas Com essa chave E aí passaram anos E agora há pouco tempo O Senhor começou a me usar Quando o Senhor começou a me usar Nessa libertação Que é Libertação de cativeiro Que é cura interior Que é A cura da alma E aí eu entendi Que era pra esse tempo E aí o Senhor Trouxe a revelação Quando eu o executei Numa igreja E o Senhor falou Lembra aquela visão Que eu te dei Daquele tempo Que eu falei Com você Comece a partir de agora E na igreja Quando eu chamei as pessoas Foi o lindo Que Deus fez As pessoas começam a derrar Quando ela acessa Ela consegue ir lá Nas regiões de cativeiro Pra atirar as pessoas Numa ministração A cola chega perto Toca As pessoas caem no chão Mas ficam em posição de feto Sabe Derram É terrível Acontece com filas de pessoas Então Ela existe Então pessoas perguntando De regresso Regresso faz parte Da parapsicologia Tá E acontece através de demônios Então não tem nada a ver Com regresso Tá Isso aqui é libertação De cativeiro É outra coisa Cuidado Esse negócio de parapsicologia Que eu cheguei a estudar Isso uma época E não tem nada de Deus nisso Nem é bíblico Tá bem queridos Toma cuidado Tá Estude o respeito primeiro Pra depois você Entrar Então você pode Receber esses demônios Queridos Voltando um pouco Quando Eu entrei sete vezes Pra fazer teologia E no meu caso Olha o que eu estou dizendo Que era no meu caso O Espírito Santo Me bloqueou De fazer teologia Amém Por que que o Espírito Santo Me bloqueou De fazer teologia Porque Eu iria Tomar um rumo A qual Deus Não queria que eu tomasse Tem pessoas Que podem fazer E não vai causar Prejuízo algum Mas eu conheço Vários pastores Que o Espírito Santo Não quis Que fizesse teologia Você não ia pegar Um caminho Que não ia ter volta Eu gosto de estudo Mas eu nasci Perguntando as coisas Pra Deus Eu não fui ensinado Por um mentor Eu conheci Jesus Dentro de uma cadeia Nos Estados Unidos E lá eu li a Bíblia Seis vezes E lá eu Eu Tirei minhas dúvidas Com o Senhor É difícil A gente criar Esse tipo de relacionamento Mas se está escrito Em Jeremias 33,3 Clama a mim E responderei E responderei E anunciar-te E coisas grandes Que não sabes Quer dizer, querido Que existe um caminho A Bíblia não mente Que tem como Se perguntar as coisas Pra Deus Olha lá Tem perguntas lá Que estão passando lá Você ajuda Aqui, olha Amém? Então, queridos Se você desenvolver Um caminho De Andar sozinho A letra vai te matar Porque você não precisa Perguntar nada pra Deus Tá tudo explicado ali Homem explicando pra homem Não tem conexão Por isso é um perigo Amém? Você entrar na teologia Se você não tiver Uma vida De oração profunda Porque você vai se envolver Naqueles estudos E não vai mais Conseguir Se conectar com Deus E esperar as respostas de Deus Amém? É Eu Eu digo pra vocês Shalom Caio Deus abençoe Caio Aleph Tá aí Queridos Eu digo pra vocês Que Se você faz a teologia Mas você não pergulha Em Deus Num quartinho Num cantinho Num monte Se você não tem Uma relação com Deus Você vai achar Que só aquele estudo Funciona Se você achar Que só aquele estudo Funciona Você vai começar A satisfazer aquele estudo E vai causar Uma sensação Que pode Até ser causada Amém? Com um pontinho Demoníaco ali Dizendo pra você Que você é autossuficiente Nossa Isso detona o ministério Por que que detona O teu ministério? Você vai achar Que você consegue Encontrar Nos estudos A sustentabilidade Que só o Espírito Santo Pode dar É assim, aposta? Sim Hã? Imagina Você pega os livros Você pega Você faz O curso de teologia E você começa a achar Fala Aqui eu estou bom Aqui eu dou aula de teologia Eu sei mais do que a média Aí entra Um pontinho de soberba Foi um pontinho de soberba Também que entrou No coração de Lúcifer Quando entra Aquele pontinho de soberba Acontece o que? Aquele pontinho de soberba A pessoa começa a achar Fala Não filho Eu tenho diploma Sou mais que você Quando ela começa Sou mais Ou sei mais Ela não se enquadra Numa área Que Jesus mostrou Que existe Jesus mostrou Uma área Que só entram Os pequeninos Jesus falou Deus Pai Eu te louvo Te agradeço Que não revelaste Os teus mistérios Aos doutores e sábios Mas somente Aos pequeninos Então quer dizer Tem mistérios Que Deus só revela Aos pequeninos Se você achar Que você sabe Mais que os outros Aí Independentes Se você achar Que você sabe Mais que os outros Você nunca se enquadra Com o pequenino Se você não se enquadra Com o pequenino Logo você não vai conseguir Amém? Desfrutar De tudo aquilo Que Deus poderia revelar Para você Deus olha Para você E nunca você está Chamando o Espírito Santo Tem pessoas Que nem conhecem o Espírito Santo É verdade Tem pessoas que nem Então queridos Hoje em dia Eu dou mais valor Eu, tá? Eu creio que a aposta Eu penso assim também Eu dou mais valor Em chegar em um lugar E ver uma pessoa Que não tem muito letra Mas que sabe operar Os sinais Que sabe curar Que sabe batizar Com o Espírito Santo Que sabe libertação Que sabe cura interior Que sabe entregar profecia Que sabe Quer ver uma coisa aqui? Que vai ser muito forte Para você lembrar Atos dos Apóstolos 4.3 Observando a coragem de Pedro e de João E tendo notado Que era um homem simples E iletrados Quer dizer que não tem letras Ficaram perplexos Reconheceram que eles haviam convivido com Jesus Foram depois de ver sinais Arthur, por favor Depois de ver sinais Foram que os próprios doutores Olharam para Pedro E para João E disseram assim Ei, notamos Que esses homens São simples e letrados Mas ficaram perplexos E reconheceram Que eles haviam Estado com Jesus Convivido com Jesus Quando você chama Jesus na oração Quando você chama Jesus no jejum Quando você chama Jesus no quartinho Quando você chama Jesus através do Espírito Santo Glória a Deus Você começa a ter as características de Jesus O cheiro de Jesus A autoridade de Jesus E isso faz toda a diferença Glória a Deus Amém? Isso teologia nenhuma traz para você Então não estou dizendo que a teologia é ruim Eu estou dizendo que é ruim você ficar também só Só nos sapateados Só nos mantos E no meio atrás do estudo Por quê? Diz lá Porque ele diz em 1 Coríntios Que Está mostrando ali na palavra A respeito da ignorância Que tinha a igreja de Coríntios Amados irmãos Quanto aos dons espirituais Não quero que sejais ignorantes Quer dizer O povo tinha alguma coisa Mas é ignorante Quanto aos dons Se você tiver letra Mas for ignorante Quanto aos dons Me perdoe Tu é um bebê Tem gente que bate Eu sou um filósofo Eu sou um teólogo Falou que ele precisa operar a cura Não Tu é um bebê Sabe operar a batização do Espírito Santo? Não Bebê Bebê espiritual O que Jesus pediu para fazer Vai curar a batização do Espírito Santo Excitar os mortos Vai isso, isso e aquilo Não faz Bebê espiritual Ele está se sentindo um adulto Apóstolo Está sendo irresponsável Com a palavra de Deus Ele se sente adulto Mas ele não é Na verdade Ele é um bebezão Que a roca é alto Sou a melhor que todos Fala Acontece Para Fala Querido O mais básico de tudo Você não faz Para isso nasceu A Universidade do Espírito Esse curso aqui Amém E saiu Dentro desse curso Saiu mais um Que é o profético Amém Isso aqui já é um ponto de leuza Um trabalho que ela faz Com mulheres Tremendo Que ativa a mulherada A mulherada sai do espírito Fulgo Amém Dia 23 de março Já quero convidar a mulherada Fala aí Dia 23 de março 23 de março Na Catedral do Avivamento De Maringá Tá bom Nós vamos estar lá Com essa gloriosa E vai ter lá em Minas Minas também E lá em Na Catedral do Avivamento Em Maringá Vai estar junto com a gente A cantora Sara Farias Sabe aquela daquilo A musiquinha De mexendo Deixa eu te usar Para curar Tem uma mais bonita ainda Caminho do Deserto Não Não é dela, né? Isso É o margem de louvor Que é uma besta Continua Continua ensinando Vai Ai, perda Cada um no seu quadrado Deixa eu pregar aqui Como cantora Ele é um ótimo Vamos dizer A Márcia lá de Maringá Dá um contralão pra ela Márcia Saudade Aí Márcia Vai ser aí em Maringá Dia 23 de março Fala com a Márcia Ajudar a chamar o povo Porque ela chama um monte de gente Ajudar a chamar Aí o pessoal Divulgar esse evento Encontro de Leoas 2019 Um novo tempo Uma nova unção Na Catedral do Avivamento De Maringá Amém Vai ser forte Gente, lembrando também Os homens estão Os homens estão me ligando Aposto, mano Vai ser só pras mulheres Não, gente Nós vamos abrir pros homens também Porque tem os homens Que questionaram A gente quer participar Então vai ser encontro das Leoas Eu participei de 16 encontros de Leoas Pode parar com isso Amém E vai ter também em Minas Dia Dia 18, 19 e 20 Se eu não me engano Nós vamos estar lá Não, se eu não me engano não Isso mesmo É, tá Só quero errar a data 18, 19 e 20 21 e 22 e 23 É, só que no dia 18, no dia 19 Acho que vai ser o encontro de Leoas Amém Depois eu divulgo certinho pra vocês É, mas é em Santa Luzia e Minas Gerais As duas igrejas Do apóstolo Jovenício E do apóstolo Elton Amém Então vocês que querem falar com a gente Correirada Vamos lá Amém De fevereiro Fevereiro É, mês de fevereiro Tá bom Dia 2 nós vamos estar no descrito federal Dia 13 e 14 de fevereiro Em Fernandópolis, São Paulo E aí abriram as agendas Agora segura nós Amém Mas aí eu vou falar um negócio muito legal pra vocês Qual foi a faculdade que Jesus fez? Qual foi a faculdade que Pedro, João, Tiago, Mateus, Lucas, Paulo Fizeram? Fizeram alguma? Nenhuma, né Não fizeram Então quer dizer, queridos Teologia é bom Mas é algo humano Amém Algo criado por homens Amém Então olha só Que forte Se Jesus não fez Nenhuma escola Ou deixou nenhuma escola Amém As escolas que foram criadas Tanto teologia Quanto universidade do espírito São coisas de homens Abre o espírito A gente ora muito pra não deixar a gente fazer aula nenhuma A gente pede pra Deus e clama pra ser a universidade do espírito Por isso as matérias Não são as matérias não são as matérias da teologia Lá vai ter mantologia, joelhologia, monteologia Né? Loucologia, doidologia Doidologia Todas essas É só pros aleluiados Só, não tem como a gente ir lá e querer colocar textos históricos e tal Só que queridos O que atraia multidões? Era o sobrenatural que Jesus operava Diz que a multidão seguia o Jesus pelos milagres que ele operava Amém? Então hoje eu valorizo muito mais Um homem ou mulher que opera sinais Que qualquer um pode operar Não importa se você tem título eclesiástico ou não Amém? Então nós convidamos você Vem fazer esses cursos Porque tudo que Deus deu pra nós em 12 anos Cabana Sabe? Esconderijo com Deus Tabernáculo Montes Mais de mil dias de montes Nós resumimos Estamos passando em 44 aulas da Universidade do Espírito E 24 aulas do Profético Amém? Pra poder entender tudo isso Em abril um terceiro curso vai entrar Pra quê? Você vai ganhar 10, 12, 15, 20, 30 anos Você vai fazer em um Não vale? Com certeza Se você tivesse um curso desse quando você começou Onde é que você estava agora? Meu Deus, bem mais Você não estava longe? Por quê? Nós resumimos 440, 460 livros Tudo aquilo que interessa na Universidade em vídeo Que você pode assistir no seu celular Sim Até eu quero falar algo aqui Diga aí Porque a gente Nós, quando o Senhor nos deu agora a Universidade do Espírito Algumas pessoas questionaram A gente ouviu coisas terríveis, gente Sabe? De algumas pessoas Agora estão vendendo Olha os ladrões do Evangelho A gente escutou tanta coisa Como é que foi que falaram pra gente? É, agora estão vendendo Um são, um são, um são Gente, olha só E aí o Senhor, pra gente for orar O Senhor falou no meu coração profundamente É, veja bem Estão vendendo o Evangelho Estão vendendo o Evangelho Gente, a pessoa tão ignorante Que o Evangelho Ele é dado de graça Ele veio De graça Digamos assim Alto preço Jesus pagou por nós Mas olha só Pra que nós recebêssemos O Evangelho E veja bem, gente Então A salvação Ela já veio Nós recebemos ela Através Salvação já foi paga Foi paga Por Jesus na cruz Veio a nós Entendeu? E o Evangelho Chegou a nós Então, veja bem Aí as pessoas começaram a questionar Falar Gente, santa ignorância Porque tudo que tem dentro desse curso São coisas que a gente Teve que cavar A gente teve que comprar livros Ler, estudar Tempos de monte De cabana De conhecimento E até mesmo ouvir Algumas paletes De quem sabe Sabia um pouco mais Que a gente Pra aprender E a gente resumir tudo isso E tá colocando Na Universidade do Espírito Então as pessoas Têm que entender Os propósitos também De Deus Na vida de cada um E no Ministério De cada um E a gente sempre tem falado isso Que tudo que é arrecadado No valor dos cursos A gente tem voltado Pra manter a base E a nossa casa E a nossa casa Entendeu? Então assim O Ministério Ele tem que fluir Ele tem que andar Se alguém não for pagar o preço Pra ir pra monte Pra descobrir Pra pegar os livros Ler e depois resumir Pra fazer um trabalho Pra entregar assim A Igreja do Brasil Fica nessa Olha Eu ia falar uma besteira aqui Ainda bem que o Espírito Santo Habita em mim Porque o velho homem Gostaria de falar A Igreja do Senhor Come migalhas A Igreja do Senhor Não opera cura Cura por acidente A Igreja do Senhor Não tem batismo Com o Espírito Santo Os pastores Comandando o povo Dizer glória a Deus Aleluia Não sabe o caminho Vai operar a libertação Não sabe Tem pastor Que quando manifesta Demônio Eles correm Atrás do altar Eles correm Vai operar uma cura interior Quem sabe Quase ninguém Quase ninguém Sabe isso aqui Vai operar algumas coisas Não sabe Então o que vai fazer Tá faltando o que no Brasil Tá faltando justamente esses cursos Pra ensinar quem não sabe Pessoa vai lá Faz teologia Sai com um diploma na mão Chega um enfermo na igreja Vamos orar pro Senhor Curar Não é pra Deus curar É pra você curar Tá claro na Bíblia É pra você curar Por isso Jesus falou O ID ID Aquele que colocar as mãos Sobre os enfermos Vai ser curado É aquilo ali ó O Tiago tá falando Investir Gente invista na sua vida Ministerial Abençoe esse trabalho Pois você também Está sendo abençoado Foi do coração de Deus Eles são verdadeiros E realmente pagam Pagam o preço É quer dizer Investir né Ontem nós Gastamos mó tempão No monte Hoje fomos pra base Por lá Amanhã vai pro monte De novo Dali mais um dia Fica na base de novo Paga preço Corre de madrugadas Então quer dizer O que nós estamos gerando Nós estamos gerando Um adiantamento Muito grande Pra que as pessoas Possam operar Principalmente Aqueles que estão Na frente do ministério Aquele que está Na frente do ministério Não sabe operar cura Não sabe expulsar um demônio Não sabe operar Sabe no profundo Não sabe usar Os nove dons do espírito Então quer dizer Esse curso é uma mata É uma mão com açúcar Né Mas olha aqui Galatas 6.5 Olha que eu passei De vinte vezes De ler a Bíblia Então Eu não sou Um leigo Ela também lê a Bíblia Padre dela Então escuta uma coisa Galatas 6.6 E o que é instruído Na palavra O que é instruído A pessoa que está Recebendo instrução Reparta de todos Os teus bens Com aquele Que o instrui Aquele que é instruído Na palavra Reparta de todos Os teus bens Com aquele Que o instrui É bíblico Você repartir Os seus bens Com aquele Que te traz Ensino Amém Então Pronto Pessoas ficam falando Tem gente falando Tinha gente que falava De Jesus e tal Vamos passar pra frente Então Jesus Não pregava teologia Mas Jesus Quando era pequeno Já dava aulas Na sinagoga Olha que eu não estou Pregando contra teologia Estou pregando Que você tem que ter Conhecimento Mas você tem que Filtrar esse conhecimento Todo conhecimento Até na universidade Todo do querido Você tem que filtrar Tudo que você Come espiritualmente Tudo Amém Eu posso dizer um negócio Pra minha esposa Ela vai pesar Ela tem o espírito Ela tem que pesar Tudo que nós escutamos Não podemos ser crianças De tudo que vem Ah eu engulo Amém Agora quer ver uma coisa A diferença Tem a diferença grande aqui De quem Quem adora Porque quer Tá na presença de Deus Quem busca A face do Senhor Recebe um título De adorador E Deus tá procurando Esse povo Então Deus vai Liberar Pra quem Tá Buscando Águas profundas Deus vai liberar Como tem em Isaías 44,3 É Deus dar água Procedento Não é assim? Se Deus vai dar água Procedento Olha lá Se entre vocês Sememos coisas espirituais Seria demais Escolhermos Coisas materiais É isso Você está escrito na Bíblia Colocaram ele agora Pra mim Primeiro Coríntios Tá Então nós sabemos Que é Bíblia Mas é o seguinte O que que está dizendo A Bíblia De graça Recebeis De graças De graça Vocês receberam De graça Vocês tem que dar O que que é De graça Receberam De graça Vocês tem que dar Cura Batista Espírito Santo Libertação Isso faz tudo De graça Agora o ensino Amém Nós vivemos Do que? Do ensino Todo professor Que ensina Não recebe Nós ensinamos Pastores A maioria das pessoas Que nós ensinamos São pastores Tem pastor Da quadrangular Da Deus é amor Da católica Tem pastor Da batista Tem pastor De igreja tradicional Tem pastor De tudo quanto é É O Caio perguntou Quanto vai ter treinamento Sábado e domingo Agora Caio É Queridos Então tem Nós temos uma base Em Curitiba Só pra dar treinamento Pra líderes Deus É Direcionou as nossas igrejas Pra pastores cuidarem Pra gente dedicar Nossa vida Só a ajudar As lideranças Teve pastor Eu vou contar pra vocês Não vou dizer A denominação Que chegou pra mim E falou Apóstolo Eu tenho um sonho E eu falei Fala pastor Ele falou Faz 30 anos Que eu pastorei Eu já fui dirigente De mais de 130 igrejas Assim Dirigente não é Como é que fala Superintendente De mais de 130 igrejas Aqui de Santa Catarina Ele falou Eu não consigo operar curas Não sou batizado Com o Espírito Santo Não oro em línguas Queridos Queridos Nós recebemos Nós recebemos Um ministério De ativação Nós chegamos lá No apóstolo Metemos a mão neles Ele não quer nem contar Quem que ativou eles mais Ele tinha tanta vergonha Daquilo Agora ela pega tudo Mas tem até vergonha Eu até entendo ele Janeiro Fevereiro tem também Tem todo mês Mas é de janeiro A apóstola Quer responder Então queridos Entenda Deus levantou O nosso ministério Para ajudar Outros ministérios Eu tinha Um ministério E Deus falou Agora vocês tem que ficar Meio itinerante Ajudando todos os ministérios Pergunte se nós queríamos Queria Deus perguntou Se a gente queria Não Ele só mandou Vai Sai de Maringá Vai para Curitiba Monta uma base Fica nove meses Dentro dela Gere esses cursos Comece a gravar Faz aquilo Faz aquilo outro Né Então queridos O que que nós vivemos O que que nós geramos Aquilo que Deus mandou Isso aqui é Ordem de Deus Cobertura espiritual Deus que mandou A base de treinamento Não sei se dá para você ler daí Tá Eu queria que tivesse ficado Em uma altura E você lê isso Mas não sei se dá para ler A letra de cito Base de treinamento Do comandoar Rui e Franco Meio 106 Boquerão Curitiba Curas instantâneas Batismo com o Espírito Santo Libertação Cura interior Partição Curso online E presencial Porque nós damos curso Na base Que não é igual ao online O online é completo O curso na base É o que a gente consegue passar Para você já começar A operar alguma coisa Tá Nós também vamos até Na tua igreja Para fazer um treinamento Nós não vamos fazer culto Nós vamos fazer treinamento Culto Só culto E aposta É um negócio que envolve Um tempo maior Nós não fazemos mais culto De duas horas É três Quatro Então mudou as coisas Cinco Mudou Não fazer mais no padrão Religioso Esquece Tá Nós odiamos Esse padrãozinho É Fazer um treinamento Na sua igreja Com transferência de dons 4 4 9 9 9 2 8 30 30 apóstolo Ronaldo Apóstolo Célia É Grandiosa equipe O que tem de pastor Operando já no Brasil Que nós treinamos Tem uma lera Né Porém Quem dá os treinamentos Somos nós Amém Os outros estão pregando Estão batizando Estão curando Você viu que bonito Pastor Danilo Veio lá do Amapá Foi a viagem mais comprida Que eu vi Né De uma pessoa Teve gente do Paraguai Que veio de outros países Só que quem veio De lugar mais longe Até agora Foi do O Danilo do Amapá Ele veio lá de longe Pegou um voo Pegou avião Chegou aqui Depois de 36 horas Com uma bebê Com uma bebê de colo Com uma esposa Veio de lá Fez o treinamento Já tá fazendo vídeo O povo caindo na unção Cura pra todo lado Então quer dizer Funciona o ministério A ativação é real Existe uma transferência de dons Real Existe um ensino Que vai tirar Vacas sagradas Da sua vida Vai te trazer Em vez de você comprar Por exemplo 300 livros Nós vamos indicar Alguns pra você Nós vamos trazer Resumo de vários Que vai fazer você voar Você vai pegar Você que é recém convertido E vai voar Na frente de pastores Às vezes tem que Trinta anos de ministério Não sabe fazer O que você vai saber fazer Isso vai fazer a diferença Sal e luz Queridos É fazer a diferença Se você é cristão Você tem que ser igual A Jesus E Jesus operava coisas Jesus não ficava Parado Jesus era um vaso Existe dois tipos de vaso Conta os dois tipos Que tem Existe um vaso Que é pra ser cheio Que dão são E existe o vaso Na igreja Que ele é pra enfeite E existe o vaso Conta aí Conta aí No banheiro Existe o vaso De barro E o vaso de vidro Ah vai Entra-me esse mano Porque já nós falamos Mais de teologia Amei Eu estou rindo aqui Porque uma vez Um rapaz Foi da nossa igreja Ele foi lá Fazer uma visita Pra gente E o apóstolo Chamou ele Oh de vaso Oh vaso Que bom Que você veio E aí o rapaz Ficou meio assim Estranho Depois Depois ele Falou pro avô Que ele não ia Mais na igreja Não O vô ligou Pelo caras Você não foi mais lá Daí ele disse assim Que é Não Só porque eu não pulo Não rodo Igual você Você tinha que me chamar De vaso Porque o vaso É parado Mas não é O vaso Porque o senhor Nos compara A vaso Jeremias 18 O senhor Está nos comparando Como um vaso De barro Aquele vaso Que está disposto A ser quebrado A todo tempo Para ser tratado Pelo senhor Para ser Ministrado por ele E é assim Que nós temos que ser Como esse Como esse Esse vaso Nas mãos de Deus E o vaso De barro O vaso De vidro O vaso De barro Ele está ali Na disposição Do senhor A todo tempo Reconhecendo E estando Na dependência De Deus Reconhecendo A sua dependência Saber que A todo momento O senhor pode Tratar O senhor pode Fazer Que ele está ali Para entender A vontade Do senhor Na vida dele Mas é muito Importante Que nós venhamos A crescer Na graça No conhecimento O meu irmão Falou ali Investimos No nosso ministério Não adianta Só de repente A gente carregar Eu carrego Tanta unção Tanta unção E tá E aí Importante A gente carregar A unção Conhecer a unção Usar a unção E fluir Nos dons Eu estava comentando Com o apóstolo Com algumas pessoas Ontem Que a gente Às vezes vê Tantas igrejas A gente vê Tantos líderes Quanta palavra Quanta coisa linda Mas chega na hora De curar O povo O povo vai embora Enfermo Chega a hora Apóstolo De ministrar A libertação O povo vai embora Tudo encabirotado Porque não tem Aquele que chama Mesmo Que liberta Ali Então A nossa igreja Nosso povo A nossa nação Tá carente disso É O que não tem Existem vários ministérios Que tem Teólogos Pregam bem E tal E tal Isso Vai ajudar A salvar as pessoas Amém Tem o seu valor Mas aí Pra fazer O ir de Jesus Assim ó Tá Isso é com Marcos 16,15 Eles tem que lembrar Disso muito Talvez é o versículo Que nós mais citamos Ir de por todo mundo E pregar A toda criatura Aí envolve Né O ministério De Você pregar O evangelho Tá Ir de por todo mundo E pregar A toda criatura Quem crer E for batizado Será Salvo Amém Então até aí Estamos falando de salvação Mas quem não crer Será condenado E os meus sinais Seguirão os que crerem Olha Por que que líderes Líderes não estão tendo sinais Porque não estão crendo Naquilo que Jesus falou Os meus sinais Seguirão os que crerem No meu nome Vocês expulsarão Demônios Ó Então libertação Farão novas línguas Ó Batismo com o Espírito Santo Tocarão os enfermos Eles ficarão curados Ó Ministério de cura É E Se beber algum veneno mortal Não vos farão mal nenhum Ó O ministério de proteção Amém E esse estaria com vocês Até o final dos séculos Até a consumação dos séculos Então querido Jesus apresentou Um ministério Que está funcionando Para a maioria da igreja No Brasil Talvez no mundo Somente como salvação Como libertação Como cura Como proteção Não está funcionando Então quer dizer Paralelo a teologia Existe hoje A Universidade do Espírito O primeiro curso Que traz isso Traz o resto das coisas Como funciona Porque a Universidade do Espírito É um curso prático Ele vai trazer Como funciona o propietco Os nove dons Como curar Autocura É Como lutar Com um satanista Libertação de cativeiro E ó Aí por diante Nós temos um ebook Que a gente passa Só para explicar Para você De graça O que tem Na Universidade do Espírito Para ver se você quer fazer ou não Amém Garantimos Que a gente devolve O seu dinheiro Se você não gostar Devolvemos até o dobro Tá Como uma atitude de fé Dizendo para você O quanto a gente crê Nisso que Deus te amou Tá Então queridos Olha só Às vezes o teólogo Ele sabe Para ele Fica aquela sensação De que está tudo bem E esquece Que Jesus É o O cabeça da igreja E Jesus pediu Coisas para nós E ele sente Que ele chegou Num nível De que está tudo certo Ele está satisfeito E na verdade Não está Na verdade Ele tem que operar os sinais Ele tem que curar Ele tem que batizar Com o Espírito Santo Ele tem que libertar a igreja Ele tem que fazer todas as coisas Levantar discípulos Lá em Mateus 28 19 Diz Ir de fazer discípulos De todas as nações Ensinando tudo aquilo Que eu vos ensinei Não Não fazem discípulos mais E acham que está tudo bom Então a teologia Ela é falha E ela não é completa Ela é incompleta Então se você fizer O curso de teologia E fizer a Universidade do Espírito Vai completar o teu ministério Vai começar a operar sinais Porque Nós vamos Às vezes você não tem tempo Para buscar os dons Ou não foi buscar Nós buscamos para você Fazendo com partição A transferência de dons Amém Que tem dois caminhos Um é você buscar Deus E você vai receber Porque quem bate Encontra Aquele que busca Encontra em Deus Tá E no outro caminho É o homem passando Não é aposta Isso Aí o ministério Não vai ficar completo Com certeza Então se você tiver Ensino Livros Leitura bíblica Né Essas aulas práticas Vão te levar Anos De aprendizado Vai colocar você De anos de aprendizado Tem gente que começa A fazer uma curazinha E fala assim Já sei tudo Não preciso mais Mas não Nem vi o conteúdo Tem lá dentro Como te tornar um principado Fazer um altar Como cuidar De um portal Sabia que você tem Cuidado de um portal Que é aberto Amém Quando Deus te dá lugares Que você tem que ir Tu tem que estar Naquele lugar Com frequência Como gerar Coisas materiais Em Deus Como você Engravidar De bênção Ah já comecei a falar Coisa aqui Que alguém pode me xingar Na live Sabia que você tem Um útero espiritual Sabia que você consegue Dar ordem a anjos Sabia que Ah Para Tá bom por aí Querido Tem uma diferença Entre o discípulo E o seguidor Sabe Diz lá alguns Apóstolos Amém Eu vou comer uma banana Não quer Come uma banana Eu tô com fome Gente Amém Ah De certeza tem Estrogonópolis Amém Amém Vamos falar um pouco Também sobre Ser discípulo O discípulo é alguém Que crê em tudo Que o seu mestre diz E faz tudo Que ele manda O discípulo é aquele Que aprende com o mestre E imita o mestre Nosso mestre é Cristo Mateus 11,29 E 1 Pedro 2,21 Amém Então é Aqui tem dois textos chaves Para nossas vidas Amém queridos É Que o nosso O nosso O nosso maior mentor É Jesus Né E nós somos Os seus discípulos Né E nós temos que entender Olha só Todo discípulo É um seguidor Mas nem todo Seguidor é um discípulo Sabe por quê Muitos não sabem Isso Amém Olha só Hum Pera aí Diz Antes de você começar Pera aí Que a banana Entalou aqui Ó Queridos Começando Que às vezes Um Ó Pastor Ricardo Vegas do Rio de Janeiro Aleluia Um abraço Um abraço Para vocês Ó querido Um seguidor É um simpatizante Um discípulo Que é imitar o mestre Amém E se tiver que imitar alguém Que imitamos A Jesus Amém Amém queridos Se tiver que ter um Um exemplo Um exemplo Nosso melhor e maior exemplo Foi Jesus Cristo Amém Então por isso que eu fiz um parênteses ali Ó Seguidor Alguém simpatizante Conhece a galinha A galinha ajuda a igreja assim Né Vou pôr o outro aqui Vou andar pra igreja Vou ajudar a igreja Amém E não quer compromisso Né É Não quer compromisso Mas queridos Vamos falar o boi Né O boi Pra poder gerar uma comida pra você Tem que morrer É dois extremos Amém Então o seguidor É essa galinha De vez em quando Põe o ovinho ali É Então a gente Tamo junto Querido Tamo junto Tamo junto Tá sendo sinônimo de traição Tamo junto Amém As pessoas Ah Tamo junto Cuidado As pessoas estão dizendo Tamo junto Parece que essa traição Mas a senhora vai trair o mundo Olha que lindo ali O irmão Tiago E Thaís Lima Posso nós É Posso Tocou no coração Levar algumas cestas Basas de alimento Pra base Nesse final de semana Amém Pode trazer Traz sim Traz sim que é menos Vem pra base E você também Vem Amém O bombeirinho deslarga o esbogo Não é pô Opa Acatamos aqui É de Deus Pode trazer Amém Ouçam só queridos Tem ordem da vontade de filosofar Não tem Não Nós vamos falar Apolos Preciso daquela banana aqui Gente Para Tem hora que dá vontade de falar Tão lindo Chega os mantos Mas Jesus Queridos Falava de uma maneira Tem parábolas Pro povo entender Eu lancei um da galinha do boi Aqui agora Sabe Pra que você entenda Jesus precisa Que os seus ministérios Que as suas igrejas Funcionem Você pode estar falando Ele da nós Mas se está funcionando Está mais bonito Do que aquele Que está dizendo Amados e queridos Irmãos em Cristo Vamos abrir a sacrosanta Palavra Poderosa de Deus Esse não é você Esse não é o teu irmão Então quer dizer É mais fácil Você falar Para o teu irmão Irmão Eu vou te explicar Que através de uma parábola Mas se você aceitar Cristo For salvo E virar um discípulo dele E começar A operar curas E fazer a noiva Né Ser edificada Deus vai pegar um carimbo De aprovação E vai assim Pá No teu ministério E vai falar Estou gostando Viu Está fluindo Agora chega alguém Que fala muito bonito O tempo de pregação Agora nas igrejas É quanto? 30 minutos 25 minutos 30 minutos 30 minutos Como é que você cura Todos Nós temos ordem Para curar Em todas as igrejas Deus manda a gente Curar todos os enfermos E glorificar o nome dele Batizar todas as pessoas Com o Espírito Santo Fazer impartição Com todas as pessoas E pregar a palavra Se manifestar algum demônio Libertar também 5 coisas Com todas as pessoas Da igreja Em 30 minutos Como é que tem jeito? Por isso nós odiamos Esse culto Né Se a pessoa chega para nós E fala Nós vamos te dar 50 minutos Falar Nem me chama Também me embora Amém? Quem consegue dar lado Para o Espírito Santo Com 50 minutos? Ninguém Vai Diz que você odeia também Fala a verdade Isso é toda polidinha Para falar Diz para mim Você fala Eu odeio esse negócio De 30 minutos Fala Contra que você odeia Ai Eu não gosto muito Imagina Imagina o Espírito Santo Agora você vai fazer isso Vai naquela pessoa Por isso a gente não gosta De ministrar correndo Chegaram as pessoas Já metem a mão Tudo tal Quantas filmagens Eu tenho Que a gente chega Perto das pessoas Chega uma profecia Tanto eu quanto ela Chega uma profecia Entrega um manto A irmã não está conseguindo receber Ei Libera perdão Para sua mãe Chegou uma palavra De conhecimento Chegou uma palavra De sabedoria Chegou um discernimentinho De espíritos Ei Dom da fé foi aguçado Libera um negócio aqui Ei O anjo quer operar Pula para trás Deixa o anjo operar Essa cura Não é através das mãos humanas É através de anjo Tem filmagem Não é Aleluia Que água? Não Olha aqui O que? Pernelongo Ah Pernelongo Meu Deus Pernelongo A mulher tem uma visão Eu uso uma móvel É tudo bem a foda da gente E ela tem uma visão Eu já incomodei com ele Pronto Agora eu sou alérgico Agora Eu vou ficar aqui desesperado Por isso que eu falei Mata ele Tá Não deu Pera aí Só pra ver ele Meu Deus Queridos Aqui ao vivo Se demonstri Se demonstri Se você beber Misericórdia Gente Eu tenho energia Não Porque a Deus É muito grande Querido Pernelongo Assim não deveria Se fazer Na terra Amém Tá Vamos voltar Para o que interesse Olha ele Passou aqui Foi pra lá Tá vendo Passei veneno E ele vazou Querido Assim tem alguns teólogos Com a gente também Viu Jogando veneno Na gente Querendo matar Tá Mas querido É verdade É verdade Quem tem um diploma Quem tem um diploma Hoje em dia Começa a achar Que tá um pouco Acima dos outros E querido Nós somos farinha Do mesmo saco Se vê a mesma A mesma febre em mim Né Te tira do Como é que fala A mesma febre que vê em mim Tira o teólogo De cena Tira o rico Tira o pobre Nós somos todos iguais Vamos pro mesmo céu Então Ninguém é maior Cada um tá fazendo A sua Parte no reino Né Tem uns queridos São simpatizantes São observadores Vão ficar observando Quando você for pro céu Vão ficar falando Olha a igreja Foi arrebatada Bem que eles diziam Tem que ter o povo Vivendo o evangelho E tem o povo falando Que sabe Do evangelho Então tem o povo Que tá metendo a mão E operando um monte E tem o povo Que tá observando Tem a pessoa Que ela é o vaso Que carrega a opção E tem outra pessoa Que é o vaso Que fica Parada na igreja Ele não dá fruta Ele não faz nada Nem flor tem Melhor que Se colocasse terra dentro E metesse ele Em uma folhagem Olha ele aí Ele passou Olha aqui Vai, levante o mato Que se tem visão boa Aposto Só pra noção Do pernilongo Que ele cai Vocês não tem noção Do tamanho Do pernilongo Tá, mas vamos focar Vamos focar O Caio vai ficar aqui Agora ele vai matar O pernilongo Se não matou Meu Deus Vamos voltar Queridos Fica daqui até atrás Voltando um pouco Tá Se você é uma pessoa Que acabou de se converter Entende o caminho Pra manusear A unção que Deus te dá Quando você começar A manusear A se apoderar da unção E ver pra que Que ela funciona Olha, eu consigo Colocar a função Pra Eu consigo colocar A unção Pra funcionar Nos dons de cura E eu pera o cura Olha a arma aqui Eu funciono Eu sei colocar ela Pra funcionar Nos dons de cura Nos dons de cura E a parada do céu Quando ele dá uma oferta E acaba ajudando Tirar a carga Financeira de cima Da igreja Ajudando Nas finanças da igreja É só essa Então Se a igreja Toda Funcionar O profeta No lugar de profeta O evangelista Trazendo gente Pra igreja E sendo evangelista O pastor Sendo pastor O apóstolo O apóstolo Né O Cada um O seu quadrado A A igreja Vai prosperar A igreja Vai crescer A igreja Vai fluir Porque Deus Que é uma igreja Orgânica E o sistema Montou Uma igreja Mecânica Vamos ver se você Você entende Deixa eu colocar Minha cara Aqui na tela Meu Deus Lembra do alborguete Deus Quer Uma igreja Orgânica Cutuca Seu irmão Do seu lado E diga Deus Que é uma igreja Orgânica Orgânica Quer dizer Viva E quem se move Quando você planta Uma planta Você fica lá Pedindo pra ela Cresce Cresce Vem Vem Não querido Você apenas coloca uma água Nela ali Que é o Espírito Santo Que vai dar o crescimento Amém Então o que eu estou querendo dizer Pra você hoje Hoje Deus quer que você saia Do sistema religioso Pra que você Viva uma igreja Orgânica E não mecânica Mecânica Só se move Nas diretrizes Que os homens Dão E a orgânica Se move No profético O profeta Ajuda o pastor A ler os céus Pra passar Ler no horizontal E passa na vertical Por isso Eu vou te dizer uma coisa Apóstola Esses cursos Que o senhor mandou fazer É um presente Pra todo aquele Que encontrar É um presente Eu digo Por quê? Porque eu fico me imaginando Se 15 anos atrás Eu tivesse recebido Um curso nessa magnitude Eu teria começado A operar 15 anos atrás Hoje O que eu estaria operando? Porque todos os bons Você pode desenvolver eles E aprimorar eles Aperfeiçoando, né? São níveis Aqui, vamos supor Que eu tenho um nível Desse tamanho aqui Tá vendo? Vai dar uma dançada Pra nós fazermos Olha lá Mas eu não tenho um pouquinho Vai bater Tá, mas dê isso aí Pra nós, não Às vezes o teu dom De cura Esteja nessa altura Amém? Mais um dia Ele teve mais baixo Mas você aprendeu a usar Usou livros Fez a universidade Aí começou a encher Mas teve um tempo Você tinha acabado de receber Ele estava ralinho Às vezes você não sabia Usar direito Amém? Ou teve aquele tempo Que você não tinha encher Nada Tinha acabado de receber Não operou curas Em quase ninguém Todo mundo que opera curas Hoje teve uma primeira cura Pra operar Amém? Então, queridos O que nós estamos querendo Passar pro Brasil Pra igreja Que o curso paralelo Ao curso de teologia O curso que completa Teologia É a universidade do espírito Amém? Se você fizer os dois Você não vai morrer A letra não vai te matar Você vai entender Coisa a respeito De intimidade Dos dons Do mover Quando, por exemplo Aparecer um demônio Pra você O que você faz? Vamos fazer aquelas aulas De psicotécnico De DETRAN Aparecer um demônio O que você faz? Corre bastante Até na casa Do seu pastor Vai, fala uma bobagem Chama as irmãs do circo de oração Chama as irmãs do circo de oração Liga um fogareiro E mete fogo nos demônios Ou Ou você usa a autoridade Ou você usa a autoridade Que Deus te deu E expulsa o demônio Colocar uma macumba No seu portão Como você se move Amém? Chuta a macumba E dá uma glória Dá graças a Deus Que entregaram franguinho Na sua casa Estava as coisas Meio Meio complicada Chama o corpo de bombeiro A polícia Ou vai E tira aquilo Na frente da sua casa Joga o alugido E repreende E dá glória a Deus Porque esse macumba Que está incomodado com você É que a tua árvore Está dando fruto Parece brincadeira Para você dar uma risadinha Mas você acredita Que a igreja do Senhor Está se movendo assim Você acredita Que eu e o Céu Entramos numa igreja Eu vou ter que contar Só você conta Que eu cheguei Numa igreja Queridos Numa cidade Lá de Goiás E o pastor Eu tinha me convidado Para a igreja Mas não me avisou Que na igreja Ele só entrava Com roupa social Aquele uniforme Terna Gravada Quem gosta de usar Glória a Deus Não sou contra Quem gosta de usar Saia Short Bermuda Eu nem vou levantar aqui Você nem precisa duvidar Que eu estou de bermuda Na minha casa Estou de bermuda mesmo Eu não vou levantar Para não ficar feia live não Queridos Está calor Eu uso bermuda Está frio Eu uso blusa É uma ocasião Que se usar camisa A gente usa Não é aposta Se você precisar usar Saia Você usa Se não precisar Vai de calça Não temos nada a conta Mas querido Cheguei na igreja Do camarada Ele falou Tu vai ter que usar Calça social Eu falei E aí Deus Quer que eu use Calça social E agora Fui lá queridos Falei Vou ter que comprar Calça social O dinheiro está apertado Falei Pastor Você não tem uma calça Para emprestar Não empresta Uma calça social Para mim Pensa Uma presepada Hã? É uma coluna De Goiás Oi? É uma coluna De Goiás Não é uma coluna De Goiás Não vou contar Donde é não Tá? Vamos contar Da cidade que é ou não? Dentro da cidade Aqui Goiás é grande Queridos Estamos na igreja Pastor Põe a calça Pus a calça Pronto Pensa na beleza Cheguei para pregar Atrás de mim Atrás de mim Na igreja Tinha um altar Com Com as doze cadeiras Com as doze cadeiras Tinha o presidente O superintendente O entendido Que desentendeu O outro Como é que chama? E tinha Mas nenhuma mulher Senta no altar Porque no sistema religioso A mulher não senta no altar E eu já acho Que hoje as mulheres Fazem mais que os homens Eu mesmo Quando conheci minha mulher Falei Por que o senhor Não me dá uma mulher dessa? E eu estava pregando Falei Por que o senhor Me dá uma mulher que nem ela? Eu estava pregando E ela deu Deus deu Onde eu estava? Na calça Na calça Queridos Estou lá com a calça A mulher não podia sentar Na mulher no altar A mulher não podia sentar no altar No sério Ela não sabia E eu falei para ela Gente, isso aqui é minha esposa Senta aqui por favor Ela falou Aí pum Pegou o lugar do pastor lá E lá ela ficou Mas no sistema não podia A mulher nem abriu a boca Na igreja deles Sabe? E estamos lá Queridos E Num cinco minutos De pregação Mais ou menos O que aconteceu no centro? Cinco minutos De pregação Eu fiz alguma coisa Para rasgar a calça? Eu estava parado No altar Sem me movimentar Talvez eu para um lado Para o outro Que eu gosto de movimentar Um pouquinho ali Não abri minhas pernas A calça fez assim E rasgou De cima De perda A cinta Lá embaixo No cavalo Que é aquele lugar Da calça Onde começa o zíper Queridos Abriu um rasgo enorme Eu falei Foi um anjo E eu perguntei Para o Nilcele Nilcele Dei uma olhada Para trás Falei Aconteceu O que eu estou achando Que aconteceu Né E o que você fez? Eu risava Não se mexe Não se mexe Fala mais alto Eu disse Não se mexe Não se mexe E ela começou a rir E eu falei Querida Está dando risada E eu sentindo E eu sentindo o vento Queridos Batendo nas pernas Sabe O vento passando E eu falei É o que acontecia Aí Né Um pouco De discreta De discreta Sendo discreto Passei a mão E vi Minha calça rasgadinha E ela tinha visto Aí eu parei de pregar Olhei para a cara Do pastor Eu falei Ô pastor Estava atrás de mim De um pano E agora Falei Olha o que o senhor pediu Para mim me pregar com calça Social Social Olha o que aconteceu E eu não me mexi não Foi o anjo que rasgou E agora Eu preciso De tampar isso aqui Então quem ia pregar De calça jeans Agora vai pregar De saia Peguei um pano Desse de coreografia Embruí na cinta Marrei Hã? É um pano de coreografia Pano de coreografia Ele estava lá É verdade ou não? É Está dando para baixo Ele está marcando Uma palavra para você Curamos Eu lembro até hoje Dezenove enfermos Na hora De maneira instantânea Chamei os enfermos Para frente Aí eu já sobressai Sobre o pastor também Eu levei a autoridade Uma cem vez mais Que a dele Falei Agora Tudo que o senhor me pediu Para gerar aqui Agora o senhor já me deu autoridade Agora o senhor Fica quietinho Que eu vou fazer O que Deus mandou fazer E preguei de saia Curamos dezenove enfermos De maneira instantânea Manifestou um demônio Não foi? Fizemos uma impartição O povo caiu Preguei uma palavra Lá me levanta um homem No meio do culto Com a Bíblia Fala Apóstolo Ronaldo Você envergonha a minha palavra Levantou a Bíblia Assim Deu um tapa na Bíblia A Bíblia é velha Era o irmão Que estava com a gola Até aqui assim Um calor Um calor Manga Até aqui Aquele calor Terrível Quem mora em Goiás Quem mora em Goiás sabe O irmão falou Quem envergonhava a palavra Deu um tapa Em cima da Bíblia Sem a Bíblia Se rasgou em três pedaços Não foi? Porque você falou que De falar alto Porque ele falou na pregação Que quem cura Que quem cura é você Que quem cura é o homem Quem cura é o homem No nome de Jesus Ele não aceitou E quem é religioso Não aceita Não entende que Jesus Mandou você E curar os enfermos Por isso que te deu O dom de cura Para você E curar No nome dele Para a glória dele Tudo mais Mas quem não leu a Bíblia Não entendeu Quem ficou no sistema religioso Não entendeu Por isso que no sistema religioso As pessoas chamam Deus Para curar os enfermos E os enfermos Não são curados Na sua grande maioria Por quê? Porque Deus está olhando Lá de cima E fala Não entenderam Minha palavra Por isso vocês são Chamados de pequenos cristos Por isso que vocês vão fazer As obras que eu fiz E coisas ainda maiores Por isso que vocês vão Operar maravilhas e milagres Amém? Por isso que ele deu Para nós o seu espírito Por isso que ele deu os donos Então quer dizer Ir de expulsar os demônios Eles acham que não Ir de chamar em Jesus Ir de curar Ir de E ressuscitar os mortos Mateus 10, 8 Marcos 16, 15 Mateus 28, 19 Queridos Dá para citar Vários lugares da Bíblia Então o que acontece? O povo Da igreja Entendeu o evangelho Da igreja E por isso não operam nada E não viram que estava errado Talvez veio lá de longe Lá de trás Mas não interessa Que veio errado O que interessa É que você não pode Passar na tua geração Errado também Se você começar A se posicionar Como um homem de Deus Que expulsa Todo tipo de demônios Não existe aquele negócio De caça de demônios Viu? Aquilo lá foi inventado Em 1931 Amém? Aquilo não está nos originais Você não crê naquilo Deus te deu autoridade Para expulsar demônios E não falou que era Com jejum Ou sem jejum O jejum O jejum serve para outra coisa Que é para trazer O noivo para a sua vida Para trazer intimidade Por isso você coloca A tua carne Debaixo do espírito Que é o jejum Amém? Então queridos Estudo Buscar É manto Amém? Agora quem está No sistema religioso Vem um cara que não sabe Que aprendeu de alguém errado Olha o problema da teologia Alguém aprendeu errado A respeito de jejum Em autoridade Explicou para você errado Você não sabe direito Não buscou informação Como você não buscou informação Você ficou com aquilo ali Em cima do muro Manifestou um demônio O que você fez? Nessa igreja Manifestou um demônio No final Não tinha lugar para sentar Manifestou um demônio No final O Espírito Santo Falou para o Luciano Não expulsa Falou para mim Não expulsa Vão embora Deixa o demônio manifesto Manifestou vários Um deles O mais bravo O Espírito Santo Falou não expulsa Falei Pastor Você tem aí 20 obreiros Pode expulsar vocês O Espírito Santo Andou embora Estou embora O culto Começava 4 horas da tarde Acabou 8 horas da noite Eles pediam para a gente Acabar no horário Não acabamos em outro Quando acabou o culto 8 horas da noite Nós só vamos embora 11 e 5 11 e 5 me ligaram Da igreja Dizendo Dizendo Que aquele demônio Que nós deixamos 8 horas da noite Só saiu 11 e 5 Falou que trocou de nome Um monte de vezes Que bateu em obreiro Fez Era o ácido Da igreja Porque esse cara Era um grupo De obreiros E pastores Tentando expulsar Na igreja Ninguém nunca Tinha expulsado Um demônio Todos eram Teólogos Amém Vocês ouviram Aqui o que eu disse Para vocês Amém Então quer dizer Adiantou alguma coisa Na hora dessa Teologia Amém Aquele cara Que levantou a Bíblia E deu um tapa nela Bem na hora A igreja estava Abarrotada De gente Que não cabia Não tinha lugar Para sentar E além de não ter Lugar para sentar Tinha lugares Ainda com Pessoas em pé Nos corredores Bem na hora Que esse homem vai Levanta a Bíblia Que estava lá no meio Do pessoal lá Levanta a Bíblia E deu um tapa Na Bíblia dele A Bíblia dele Se rachou em 3 Falou Você é uma vergonha Você envergonha A minha palavra Apóstolo 9 Eu desci do altar De sair de tudo E entrei diante dele E falei assim Quem curou Os 19 homens Foi eu No nome de Jesus Te repito Por isso que eles Foram curados Virei para o pastor E perguntei Já houve curas Assim Aqui pastor Ele disse Nunca Falei Então funcionou Do meu jeito Eu até agora Glorifiquei a Jesus Nem uma vez Falei glórias a mim Nem porque eu sou bom Mas no posicionamento Da palavra de Deus Eu preguei a palavra Até agora Falei para aquele cara Essas curas aconteceram Batismos aconteceram Batismo com o Espírito Santo Demônios foram expulsos Está tudo dentro da palavra Agora eu te digo Homem Porque você não veio aqui Fazer o que eu fiz Falei Então está aqui minha vida Se eu estou pregando Evangelho falso Amanhã mesmo Eu quero estar enfermo E eu tinha pregação Naquela igreja depois E eu falei Amanhã o senhor pode voltar aqui Se o senhor não estiver enfermo Não conseguir voltar É porque Reclaiu sobre você É uma falsa profecia Cris Outro dia ele não estava lá Amém Então quer dizer Tinha que tirar a prova Tentou me envergonhar Diante da igreja toda A Nisela ficou pronto O Ronaldo agora vai descer da cruz Vai acabar dando Um tabefo nesse homem Né Na baixúria Ele se levantou De uma maneira muito feia A Nisela brincando É agora ele vai tomar Um labachúria Bem na venta Ela nunca me viu Bater em ninguém Na minha vida Desde que casamos Mas ela falou Agora ele vai descer do altar Porque o homem me desafiou Na frente de todo mundo Dizendo que era Fals profeta E as curas aconteceram Eu falei Querido Se vê uma árvore Para os seus frutos Todos os enfermos curados Os pastores Tudo de boca aberta Porque eles nunca viram aquilo Todos querendo aquilo Para eles Né Uma inveja doida lá atrás Que eu olhei para trás E eles falaram Meu Deus Se forem entregar o pecado Desse povo aqui Estão perdidos Então queridos Muitas das vezes Não vai funcionar Para você a teologia Amém E É engraçado Os teólogos Eles gostam de ficar Entrando em Em pormenores Da palavra Em coisinhas pequenas Eles ficam brigando Enquanto vocês estão brigando Ou discutindo Não todos Está uma maioria Porque eu conheço um monte deles E já converti vários Já conheci outros homens de Deus Com teologia também Que São tremendos Mas não deixou a letra matar Mas conheci um desses Que são religiosos Sabe Que dizem Não, é desse jeito aqui Mulher não pode falar na igreja Quando o cara Vem repreender minha mulher Falar que não pode falar na igreja Falar Rapaz Respeita ela Vem de joelho Respeitar a intimidade E a espiritualidade Que a minha séria tem Porque quando eu me converti Quando eu me achei Falei Pai, me dá uma mulher dessa Ela já era pastora Já cuidava de obra Cinco anos Falei Respeita O que o senhor tem Sobre a vida dela E realmente respeitou Então queridos Trazendo para você Hoje em dia O que eu aconselharia Você a fazer hoje Primeiro lugar Leia a Bíblia com calma Bíblia completa Todinha Tem um plano Para você ler a Bíblia inteira Mesmo você passar Por aquelas partes De genealogia Onde é difícil de ler Fulano foi pai de Beltrano E gerociclano E tal Vai indo Vai indo Você vai entender Que a Bíblia serve Para estudo Para o profético Para ensino Para leis espirituais tremendas Que vão ser muito úteis Para a tua vida Mas a gente precisa Pegar Ler Bíblia Sabe A gente precisa Ler livros Investir na tua vida espiritual Como é que você investe Na tua vida espiritual Às vezes o investimento Na tua vida física Você vai lá E paga o Smart Fit Compra Gelo emagrecedor Fala mais uma coisa aí Compra uma bicicleta Investindo no físico Né Faz aula de natação Come comidas Né Comidas Zero açúcar Compra adoçante Né Tá comendo igual um cavalo Que toma coca zero Tá investindo no que aqui Você tá investindo no teu físico No teu emocional Faz curso de casais Vai fazer uma viagem Pra esparecer Matar o estresse Né Vai tomar um ansiolítico Vai fazer exame Né Faz um monte de coisas Quer dizer Você tá gerando Pro teu emocional Vai lá fazer um curso De paciência Sei lá o que Pro teu financeiro O que que você investe No teu financeiro Ó Eu só tinha uma fonte De rendas Né Ó Montei um site Na internet Pra vender coisas Fiz uma coisa a mais Fiz um curso Né Sobre finanças E tal 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 Ó É Aprendi a fazer tortas Tô vendendo tortas Sei lá o que Você investiu No teu No teu Financeiro E no teu emocional Tem gente que tem Uma bíblia velha Desde que se converteu Espiritual Perdão Tem gente que tem Uma bíblia velha Desde que se converteu Ela tem raiva Do irmão Que comprou 500 livros Ela tem raiva Do irmão Que fez Teologia Universidade do Espírito Cursos proféticos O terceiro Eu não posso nem Falar o nome Que Deus Deus não mandou Eu falar pra vocês Mas em abril Em nome de Jesus Eu tenho que organizar Toda a minha vida Pra mim conseguir Fazer o Lançar o terceiro curso Amém Então queridos É Que que eu acho Que você tem que fazer Você tem que Ter um plano Pra ler bíblia Ter um tempo Pra você orar Pra você tirar Pra Deus Ir no monte Regularmente É muito bom Se você tiver um monte Olha Deus primeiro Pra escolher um monte Monte é lugar de batalha Tem gente que entra no monte Desconsertado Entra lá Se lasca Amém Não entra no monte Você tá devendo no cartório Não é, Michel? Sim É ou não é? Primeiro tem que ter conserto Pra entrar em monte Viu? Monte é lugar Que você fazer batalha espiritual Ah, qual são as diferenças Entre oração Clamor Batalha espiritual Intercessão Tá? Tem gente que não sabe Né? Só faz tudo misturado Então a gente tem que se mover De maneira diferente Amém? Qual que é aqui A última pergunta Vamos ligar aqui Pra nós ver as perguntas Porque É, vamos Perguntando umas coisas também Vamos orar Que eu tô com fome Que horas são? Dez e meia Já vamos orar A oração dos enfermos Tá Quem quer Quem quer Entrar Tá Pra cobertura espiritual Aposta Tá ali em primeiro lugar Preciso falar essas coisas Cobertura espiritual Que eu cito lá Support our troops Amém? Eu sou o mantenedor Da base nacional De treinamento Do comando águia Tá bem? Você que tá sendo atacado Espiritualmente Tem maldição hereditária Sobre a tua vida Tá? Você precisa Você sente Tchau Minha igreja precisa De cobertura espiritual Nós precisamos Ter aqui um Um líder Um mentor Tem gente que chama De pai Amém? Pai é Deus Queridos Mas existe a paternidade Espiritual Né aposta? Tá? Então existe A unção que você honra A unção que você recebe Então quer dizer Você Coloca uma oferta No teu coração Você manda pra base Todo mês Pra ajudar aqui Tá? A gente tem uma base aqui Pra treinamento Das pessoas que vêm todo mês E ali a gente fica Na intercessão Fica pagando o preço É, ali tem beliches Tem lugar pra tomar banho Cozinha industrial A gente vai pra lá Quase todos os dias Tá? Pra base Ir lá interceder Cuidar da universidade Gerar as coisas Fazer os cursos Gravar as lives Então a base é sustentada Por mantenedores Se você quer ser um mantenedor Em troca Você recebe uma cobertura espiritual Que a gente ora Pros mantenedores Todos os dias Pra que Deus abra portas Pra que tua vida financeira Mude Pra que você seja feliz No teu casamento Pra que Deus brinde Tua casa Tua família E por diante A gente faz um A gente profetiza mesmo Até cansar a goela E depois passa pro outro ainda Amém Quando um cansa a goela O outro passa A gente passa pro outro Que é pro outro continuar A gente tem que falar mais Tá, mas ó Diz na palavra de Deus Que tudo que é ligado na terra É ligado nos céus Então a gente olha em vários pastores Tem um grupo de intercessão Com pessoas escolhidas a dedo Pra estar dentro desse grupo Não adianta você falar Me põe no grupo aí Não põe Deus põe você lá Gere pra você ser intercessor Que Deus te põe lá Esse grupo Ninguém faz brincadeira nenhuma Só subintercessão Coisa pesada Amém Então tá Aí tem a Eu já falei pra vocês Sobre a cobertura Às vezes você é devuto Tua família lá Tá sendo assolada por isso Você não consegue Se dar bem no casamento Você não consegue Se dar bem no emprego E tá aquela maldição lá A gente tem os caminhos Tá Aqui a base Todo mês tem treinamento na base É pra quem vem Aposto Pra todo mundo que quiser Sendo você Sentiu vontade de vir Venha É só pra pastores Não Tem mais pastores Que se costumam Ser os mais interessados Mas vem apostos Profetas Evangelistas Vem presbíteros Vem pessoas que não tem títulos ainda Não é aposta Mas são famintos Amém Aqui o comando águia Aqui o comando águia É uma rede de pastores Né Tem lá Tem de tudo lá também Não é aposta Tem pastores Tem profetas Tem presbíteros Tem intercessores Tem levitas Tem Tem de tudo Amém Pensa agora que tem de tudo Independente da placa da igreja É independente de placa de igreja Que tem gente da quadrangular Tem gente da Da batista Tem gente da Deus é amor Tem gente da 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 assembleia Tem gente da congregação cristã Tem padres Amém Comando águia Universidade do Espírito São dois cursos diferentes Um com 44 aulas Que ensina a respeito de sinais Um com 24 Então um é pra um ano Quatro aulas por mês E o outro pra seis meses Quatro aulas por mês Amém O curso que aposto Tá na direção dela Tá Eu também Vou pregar algumas coisas ali Tá Mas tá na direção dela É um curso profético Tá Pra quem quer mesmo entender A respeito de como se comportar Como profeta Sonhos 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 Visões Portais Anjos Demônios É Como é que fala Altares E aí por diante Atos proféticos Vai ter muito O outro É um pra você operar sinais Completo Completo Pra você operar sinais Esse é o curso Que mais Nos custou a vida E aí tem encontro de leuas Aqui Ou aqui Nas duas câmeras Aqui ou aqui Lá Tá Mas aqui Numa câmera Aqui na outra Olha com essa câmera Aqui você tem que fazer Cinco dedos E na outra Assim Tem duas Tá No Facebook E no Youtube Encontro de leuas É um trabalho Fenomenal A apóstola Tem todo O nosso apoio Pra poder sair Pra fazer esse trabalho Ela sempre leva Uma obreira Pra ir junto com ela Ou um obreiro Eu se puder Se não tiver agenda Pra mim Ou eu tiver Deixa eu só passar um negócio Que eu senti no meu coração O Breno Filho Você fez várias perguntas Aí né E eu sei que você é profeta Vou te abençoar Tá Com o curso profeta Amém apóstolo Sente de Deus De semear na sua vida Esse curso Entre em contato Depois com a gente A gente vai te passar A senha Lá vai falar tudo Filho Sobre os anjos Essa pergunta Que você fez Aí Se os anjos Podem ter nome Tá E a gente não Quero estar abordando Isso Assim Porque gera Muita polêmica E depois Hum Então O curso É isso Quem quer aprender Vai lá Faz o curso Tá bom Mas eu vou estar Semeando esse curso Na sua vida Tá bom Meu filho Entra lá A gente vai te passar a senha A gente já pode entrar lá E lá você vai ver as experiências Porque nesse curso Também eu estou contando Várias experiências Que eu tive com o Senhor Tá Que eu vivi Vivo com o Senhor E eu creio que através Dessas experiências Vai ativar muitos profetas Muitos ministérios Tá bom Então estou semeando Na só eu senti O Espírito Santo Sem semear O curso profético Na sua vida Tá bom Você perguntou Se anjos Podem ter nomes Querido Ei Eu sei Que o Espírito Santo Colocou quatro anjos Para andar Junto com a gente Com o ministério Amém Eu não sei Se esses quatro anjos Que eu sinto a presença dele Se é dois meus Dois anjos sérios Assim que foram colocados Junto para andar conosco Ou são quatro meus Deus deixa eu ver os quatro Os meus não deixa eu ver os dela Tá Só que eu perguntei Para Deus uma vez Tá Isso aqui é coisa Para colocar no profético Alguém pode me xingar aí agora Dizendo que não crê Uma Só um minutinho Uma irmã Acabou de perguntar Sobre Pode o pastor Enão Daldismo Estar na frente da obra Irmã Sobre isso Foi a última live É Mas ele está trazendo Uma audição Para todos Que estão de baixo Daquele pastoreio Por que? O pastor Está Pregando Algo que ele não vive Por isso Satanás cobra Esse pastor Não deve passar Por Oi Fica aqui amigo meu Vamos orar Ei Ei Peraí que uma coisa Que eu mostro Para o pastor Gente Tem muita gente Falando sobre anjos Para todo mundo Que não é dizimista Vocês conhecem aqui 42 Amém Havaiana Havaiana De pau Sobre a sua vida Sabe por que? Crente Que não consegue Dizimar Não consegue Passar Para novos níveis Espirituais Nunca um crente Que não é dizimista Sai da fase Do boi selvagem Boi selvagem Leão Homem Águia Nunca Se ele não for dizimista Ele sai dessa fase Nunca Esse pastor Nunca vai ser profundo Ele sempre vai só Empurrando de barriga Gente Olha só E como o Senhor A gente prega Sobre sementes A gente prega Né apóstolo O irmão Breno Vou estar emocionado Então Eu vou Vou fazer isso Porque o Espírito Santo Me iniciou no meu coração E a gente tem que semear A gente prega Sobre isso Né Então O irmão Breno O irmão Joilson Lá também quer Pastor Pastor Eduardo Reis Abraço Homem de Deus Saudade Amém Ter treinamentos Final de semana Na base Cola aqui com o povo Amém Amém Então Ah queridos Nos treinamentos Agora vai começar A ter vigília Das 10 às 2 da manhã É mas nem todos Esse primeiro Não Esse primeiro não vai ter O restante vai ter Amém Vigília das 10 às 2 Para o povo Pegar fogo Amém Queridos Nós não vamos entrar Em muitos Em negócios de anjos Vamos fazer uma live Sobre anjos Termina de falar Sobre os anjos Muita gente falando de anjos Gente A gente pode abordar Isso também Eu sei o nome de quatro Mas Deus Deixa eu falar três Por que Veja bem A gente pode abordar Isso aqui Sim Mas está tudo lá No curso profético É Salatiel Betuel Rafael Eu não sei por que Os nomes deles Terminam em El Dos meus O Daniel Cera Vocês podem falar Mas o Daniel Não tem nada a ver Com o meu Um que ela sabe Ela vai falar no profético Tá O quarto Deus deixa eu falar o nome Mas queridos Três é o seu nome Incrível Isso Mas eu pedi pra Deus Deus respondeu Através de uma pessoa Que não tinha nada a ver Lá de longe Falar Deus manda te falar Quatro nomes Bem não diga Eu pergunto pra Deus Diga o nome dos quatro homens E veio Amém Então tem muitas coisas Nós vamos dizer lá Lá se quiser xingar A gente A gente deixa No curso Que não vai estar lá Ao vivo mesmo Amém Mas queridos Sabe por que Você acha que a gente ficou Trezentos e setenta dias Na cabana Mil dias de monte Vários dias do tabernáculo Sobe e desce monte Toda semana Nós ficamos lá E isso que a gente recebeu Ficou guardado Pra sempre Ficou nada Deus mandou dividir E está dividido agora No profético E no curso Na Universidade dos Teus Está bom? Querido Estou chutando hoje aqui Está bem adoidado Mas vamos morar pro povo? Vamos Vamos Mas vamos morar Pra sua vida A Nilceira aqui Coloca outro fundo Que esse já Um de guerra É Vamos morar Vamos morar Para o nosso Abençoado Quem tem alguma coisa doce Na sua casa Cauê Pega dois pês Em nome de Jesus Nós se movemos No profético Ah tá Com ele Estou trabalhando ali Corre lá pra nós Ei Você tem alguma coisa doce Na sua casa? Fruta Bala Se não pega O prédio açúcar Qualquer coisa doce Amém? Nós queremos profetizar Através da fé Na sua vida Oi Filho Filho Agora não pode falar A gente vai Eu tô falando O prédio açúcar Não é Não Nem Tá bom Tá bom Tá bom Olha lá A Zenaia Diz que Tá lá Na África Falou que Já sentiu algo muito forte Na segunda aula do profético Já tá vendo Já tá liberada Viu pessoal Já começou a Quer fazer o curso profético Tá liberado Quer fazer os dois Conversa com a gente Que a gente Ainda baixa um pouquinho Fazer os dois juntos Um pouquinho Amém? Por quê? Amém? Amém Só uma bocada Que nós vamos dar Queria ter alguma coisa Doce aí na sua casa Você tá perdido em profético? Tu acredita que Através da fé Na Bíblia O profeta levantou Um osso Cheio de Um osso De ossos secos O profeta levantou Um exército Um vale De ossos secos O profeta levantou Um exército Você crê nisso? Agora foi o Cauê Não fui eu não Você crê nisso querido? Olha lá Pegou uma cocada Pegou uma banana Olha lá Pegou um jabá Peguei mel Peguei É doce gente Pelo amor de Deus Pega aí Pega Pega uma fruta aí Na tua casa Você quer profetizar Ah Zenaia A gente ainda vai pra África Não foi ainda Vai dia 28 Vai com Deus então Abre o caminho Que eu quero pisar Naquela terra Amém? Olha lá Uma colher de doce De leite Está com a bala fina Aleluia Bem docinha Laranja Pega um troço aí Vamos profetizar Pega aí Mas pega gente Ei Se você é crente Pega um troço Amém? Se você não tem nada aí Vai ter que chupar o dedo Arroz doce Eu estou com fome Vamos Estou com fome Querido pega aí Nós queremos profetizar Que quando você morder Amém? Que todos os desgostos De Do ano passado Que você passou Que esse ano Você não vai passar Amém? Pegaram arroz doce Biscoito Teste Maçã Queridos Em nome de Jesus Eu quero profetizar Sobre a tua vida Você pode profetizar Sobre um copo de água Sem nada Mas querido Nós queremos agir No profético Amém? Isso é coisa de maluco Que eu quero dizer Para vocês Queridos Queridos Nós temos que se mover Como nós vimos na Bíblia Em nome de Jesus A terra foi formada Através da palavra Você acredita que o globo Foi formado Através da palavra de Deus Sem dúvida Ela vem Que ela vem Quebrando tudo Para acontecer Amém? E nós decretamos Na tua vida Um janeiro de bênção De vitória De alegria Que na tua casa Amém? Você veio dar muitas risadas Esse ano Que todas as tuas lágrimas Do ano passado Foram corridas Pelos anjos do Senhor Estão guardadas em Deus E agora o que está chegando É a colheita De tudo que você fez Está chegando É a recompensa Isso queridos Não estou dizendo Para você Que Deus está falando Isso é algo Que eu estou gerando Do meu coração E estou profetizando Sobre a tua vida E se você crer Isso se torna realidade Através da fé Querido Nós trazemos Amém? As coisas que não são Para materializar Para se tornar reais Para se tornar Amém? Palpáveis na sua vida Em nome de Jesus Meu querido Que as portas Venham se abrir Venham se escancarar Sobre a tua vida Que pessoas Que liberaram Palavras De derrota De fracasso De maldição Sobre a sua vida Ainda vão te pedir perdão E vão profetizar Ao contrário Para mostrar Que Deus é Deus Pessoas que as vezes Você pediu Encontrar E te negaram Vão pedir emprestado Para você E você vai emprestar Porque você faz A diferença Amém? Eu profetizo Que você vai fazer Esses dois cursos Em nome de Jesus E Deus vai mandar Amém? Através dessa honra Através da cobertura Deus vai mandar Para você Cem vezes mais Em nome de Jesus Eu profetizo Querido Que você vai investir Na sua vida espiritual E você vai crescer Tanto Que em dez anos Na tua vida Que você não cresceu Você vai crescer Tudo esse ano Se você crer Mete um bocado Nesse doce Agora Em nome de Jesus Não Glória a Deus Ai, perdão Querida Ah, bem pensado Vai ter um playback Agora Que ele é profético Na tua vida Vem, vem Gera aí Sarginho Meu irmão Beijo no seu coração Querido Amado Nós queremos profetizar Sobre a sua vida Que você vai vir Para a base Logo, logo Você vai estar aqui Conosco Dando um abraço Em nome de Jesus Amém? Como é que é o nome mesmo? Onde está? Está dentro dele A bola Filha Mais gostosa Amém? Gente Onde você está Em nome de Jesus Vamos Quero profetizar Esse louvor Sobre a sua vida Para a gente Encerrar essa live Nessa noite Que você venha Tomar Paz Das novidades Das bênçãos Que o Senhor Tem para você Que esse ano De 2019 Seja o ano De um novo tempo De uma nova opção Sobre a tua vida Sobre a tua casa Sobre o teu ministério Sobre a tua família Sobre a tua saúde Sobre os seus negócios Em nome de Jesus Que venha acontecer Algo novo E que aquilo mesmo Que você não viveu De repente Em 10, 8, 12 anos 20, 30, 40, 60 Não sei Meu Deus Eu cheguei a babar Que você viva Neste ano de 2019 No nome do Senhor Jesus Cristo Amém? Que você venha Contemplar as promessas Do Senhor Na tua vida No nome de Jesus Amém? Isso é bom Isso é profético Sabia? Não coube nem na boca Coube na camisa Ó Aleluia Hã? Isso falta lá Para a gente louvar Para a gente terminar Amém? No nome de Jesus Amém? Amém? Deixa o meu vento Te levar Para um novo lugar Pra onde tu não sabes É uma novidade É parte do que eu prometi E não precisa A viver Pois eu serei com você Te enxerrei de sabedoria Te enxerrei de conhecimento E a minha graça Não se afastará Uma novidade Uma novidade Uma novidade Uma novidade Estou te levantando Teu tempo está chegando Fiel Postes no fogo E sobre o mundo Te colocarei Estou te levantando Teu tempo está chegando Fiel Postes no fogo E sobre o mundo Te colocarei Estou te levantando Teu tempo está chegando Fiel Postes no fogo Mas sobre o mundo O Senhor está dizendo Estou te levantando Estou te levantando Teu tempo está chegando Fiel O Senhor diz Este ano De dois meses Que você move É o tempo da novidade 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 Que está chegando Uma novidade Na sua vida É uma promessa antiga Esperada Defensada Estou chorada Estou chegando Uma novidade Uma novidade Uma novidade Olha aqui o que eu disse para você A novidade do Senhor está chegando para a tua casa A novidade do Senhor está chegando para o teu ministério Deus disse Tem pessoas que estão nos vendo agora Você pensou em desistir Você pensou em deixar o teu ministério Você pensou em entregar tudo e dizer Senhor Eu não quero mais Você pensou em abandonar Aleluia Mas o Senhor manda te dizer Que este ano de 2019 Você viverá A novidade do Senhor Você vai viver aquilo que você ainda não viveu Deus diz Você vai contemplar a promessa do Senhor sendo realizada na tua vida na tua casa e na tua história Você tem questionado a Deus Muitas vezes tem falado Deus não acontece Deus Aonde estão as tuas promessas Tu tens falado para o Senhor Mas o Senhor manda te dizer nesta noite Este ano é o ano a qual eu farei coisas novas na tua vida Pode levantar isso Aqui é para os guerreiros Deus diz De guerreiros que estão no vento nos vendo aqui nesta noite Deus diz Você pegou a tua espada Aleluia E você quis até mesmo deixar a tua espada no chão Aleluia Os dons que o Senhor te deu Você pegou os dons tentou colocar dentro de um pacote porque tu diz Senhor a luta é grande a perseguição é grande Mas Deus diz não pegue não deixa não Deus diz é este ano Aleluia Deus diz está chegando a hora querido Aleluia Está chegando o momento do Senhor te honrar Está chegando o momento do Senhor cumprir aquilo que Ele te prometeu Tentar entulhar aos teus poços tentaram jogar entulho Aleluia Deus me dá uma visão uma revelação o Senhor me mostra pessoas cavando porque o Senhor diz para ti que iria jorrar muita água neste poço mas vieram jogar entulho nos teus poços mas o Senhor diz vai jorrar muita água neste poço minha filha vai jorrar muita água neste poço meu filho não desista para lavar o Senhor porque o Senhor tem uma promessa para a nossa nação escuta o que o Senhor está dizendo aqui nesta noite o Senhor diz há uma promessa para esta nação há uma promessa para ti para o água e o Senhor diz esse que vem contra o água subcomandácea e o Senhor diz grande será o meu mover o amanto que eleva a sébia o Senhor diz que é tempo de mudança na nossa nação é tempo do governo do Senhor não só lá no plenário o água subcomandácea o Senhor diz há tempo de mudança dentro da minha igreja e este ano diz o Senhor é o ano do meu governo relavaçou que eleva a sébia e o Senhor diz vou levantar os meus pequenos para confundir ou charalabai subcomandai ei eu quero te dizer se você se inclui como pequeno como dependente como filho do Deus vivo ei começa a receber o que ele tem para você aí nesta noite o Senhor diz pega a tua espada se põe de pé o Senhor diz tem profetas na caverna tem profetas recuando a relava subcomandai mas o Senhor diz eu vos diz que não seria fácil mas porém eu vos diz que eu estaria convosco até a consumação dos séculos o relava do que ela vai subcomandai e o Senhor diz pega a tua espada pega a tua espada nas tuas mãos e levanta a tua espada pega a tua espada e começa a guerrear aleluia pega a tua espada e começa a guerrear pega a tua espada e começa a guerrear em nome de Jesus você faz parte desse exército Jesus te chamou Jesus te alinçou viu Jesus escolheu você usa o que ele te deu o que ele colocou nas tuas mãos aleluia e vá vá pra guerra vá pro campo de batalha Jesus está voltando e Jesus Jesus é dentro de você fica prostrado olhando pras coisas que não deram certo olhando pras coisas aqui nessa terra aleluia olhando pras circunstâncias Jesus diz vai, vai faça proclame e ore o Senhor diz vai, põe as mãos nos enfermos vá, querido liberte os cativos foi pra isso que Jesus te chamou vá, diz o Senhor alava xeca alava su e comandai pega a espada diz o Senhor o Senhor me mostra que hoje os anjos do Senhor te visitam os anjos do Senhor te visitam corre os anjos do Senhor visitam tua casa os anjos do Senhor estão te visitando neste momento aleluia o Senhor diz que Ele está visitando profetas neste momento e Ele está dizendo pra você como Ele disse mas profeta Elias Ei Elias você tem que confes na cadeira dentro da caverna o Rálamo da Rálamo da Rálamo tá com medo de Zézabel tá com medo das perseguições tá com medo de morrer o Rálamo a som que Elemanai Deus te saia se a Bálamo a som Elemano vai para o Pai para o Pai festeçar porque eu estou te dando pau nessa noite eu estou te dando água o Rálamo do Riel a Baxéria o Senhor diz eu estou te alimentando a Rálamo que Eleva supecando e não é pra você ficar escondido não é pra você ficar constrado é pra você se levantar a Rálamo da Rálamo supecando como a Nácea o Rálamo a Manai ouça o barulho dos anjos a Rálamo que Eleva supecando invade agora o ambiente onde você está e o Senhor te tomando pelas tuas mãos e dizendo se põe de pé porque não falo com o homem com a mulher prostrada o Rálamo a Baxéria com a espada Rálamo que Eleva supecando igual pro campo de batalha amando o Rálamo que Eleva e Sérgio sabe por que o Senhor me diz? que no campo de batalha posso olha o que o Senhor está me dizendo tem despojos viu no campo de batalha tem bênção tá o seu inimigo vai ter que deixar lá o ouro a prata vai ter que deixar as vestimentas vai ter que deixar lá porque é pra você Rálamo a Baxéria é seu diz o Senhor não precisa ter medo não viu os inimigos começam a fugir da tua presença e o Senhor diz o pior ou melhor vão ter que deixar lá vão ter que deixar porque essas bênçãos são tuas tá recebe em nome do Senhor Jesus Cristo não tenha medo pega a sua espada sai de dentro da caverna vai profetizar vai curar os enfermos vai libertar os cativos porque Deus é contigo recebe recebe dessa unção recebe dessa autoridade deixa o Espírito Santo te encher aí onde você está deixa ele te tocar deixa ele abre a sua boca aí e comece a profetizar o dom pessoas que falam em língua o Senhor me mostra tá aqui ó você quer renovar a palavra variedade de línguas agora a palavra é de línguas deixa o Espírito Santo te encher perceba em nome de Jesus Deus diz aqui ó tem profetas na caverna alabou o Jesus eu estou notando glória a Deus mas tem profetas que estamos vendo aqui eles estão na caverna Jesus está te chamando hoje dizendo sai sai pra fora ai mas eu estou padecendo vem, vem, vem Jesus diz vai guerrear enquanto você vai guerrear por favor da minha noiva eu trago tudo o que você precisa você vai guardar o nosso curso os discórdios que ele está dizendo aqui é forte viu recebe em nome de Jesus tem gente que não sabe como se mover no profético diz aí viu isso essa parte esse manto desceu do trono pra pessoas então queridos vamos entender receba, receba como Deus quer se mover receba receba em nome de Jesus receba em nome de Jesus receba 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 em nome de Jesus receba a sua cura receba o seu milagre em nome de Jesus nos vivemos como a tua casa em nome de Jesus receba agora a cura através da presença do Espírito Santo que te alcança em nome de Jesus em nome de Jesus agora sente curado em nome de Jesus sente liberto em nome de Jesus agora que a presença do querido e amado Espírito Santo entre dentro da tua casa agora que os anjos ministradores a qual o Senhor me mostrou nessa live, nesse momento entrando dentro de algumas casas aqui, que esses anjos começam a quebrar os brilhões do inferno as amarras satânicas, no nome do Senhor Jesus Cristo no nome de Jesus no nome de Jesus você que preferiu você que disse presta atenção no que o Senhor está dizendo aqui você que disse, olha eu vou embora dessa casa, porque eu não aguento mais essa aprovação, eu não aguento essa luta, eu não aguento mais, Deus diz pra você tu fica filha e quem sai são os demônios, aramavados ou decomadados, os anjos do Senhor, e sai entrando com espada desembanhada espada de fogo dentro da tua casa, e apenas uma palavra tua diz o Senhor, esses anjos começam a guerrear em dentro esses anjos começam a encher dentro da tua casa aí dentro da tua casa tem sido um campo de guerra e Deus diz hoje eu entro dentro da tua casa os meus anjos estão aí e haverá uma transformação diz o Senhor haverá algo novo aleluia e o Senhor diz tu não sai tu ficas quem sai são os demônios que estão batendo em retirada neste momento diz o Senhor creia use a autoridade mulher que o Senhor te deu use a autoridade que está sobre a tua vida diz o Senhor use homem essa autoridade que está sobre ti e determine em nome de Jesus amém queridos lembrando algo que a apóstola fez a respeito do curso dela você estendeu por mais uns dias a promoçãozinha não foi? porque demorou dois dias para entrar no ar ela colocou o curso dela a 300 reais a vista por 6 meses está bem? então você paga 300 fica 6 meses fazendo o curso o curso todo ou 4 vezes 100 o curso universidade do espírito é o ano inteiro custa 700 a vista ou 10 de 100 está bem queridos? isso ajuda muito a base aqui em Curitiba e a gente também o nosso ministério também está bom gente? então abençoa e seja abençoado tranquilo se você quer cobertura ou quer entrar numa numa na transmissão de áudios que nós fazemos aqui no Comando Águia 2, 5 por semana depende da hora tem dia que vai 2 vezes conforme acontece alguma coisa a gente manda áudio com palavra com oração irmão Breno depois chama a gente tá bom? eu, o apóstolo algum do pessoal da equipe tá? o pastor Robson o pastor Simone o pastor Rogério a gente do Laga Kese o Cauê nosso filho chama algum deles tá? e a gente vai passar a senha para você tá bom? tá bom? amém? queridos um grande beijo um beijo no coração agora nós vamos para para a carne é, nós vamos nós vamos a jantar agora porque nós vamos para o telhado para o telhado e entrar no dia de meia-manhã se não tiver chovendo ou mesmo com chuva então vamos lá amém? 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 xalão, xalão beijo no coração se vocês puderem divulgar marca outras pessoas aí para a gente poder para a gente poder estar crescendo tá bom? alcançando mais lugares no Brasil nós queremos chegar em todo lugar remoto onde tem um faminto nós queremos chegar em nome de Jesus ó beijo a todos fiquem com Deus graça e paz povo de Deus eu quero apresentar para você curso de cura física prático que funciona isso aqui são moletas de pessoas que deixaram aqui no comando ag nós vimos mais de 20 mil curas mais de 12 mil pessoas foram treinadas em 7 anos em mais de 230 treinamentos esse treinamento tem online que eu estou dizendo para você através de 30 aulas tá com apostila garantimos a devolução do seu dinheiro se você não conseguir operar tá bem? mas isso é para você sair do banco sair do anonimato e começar a operar curas aos montes eu não digo uma cura de vez em quando tá? todo curto todo dia nas ruas no trabalho por onde você andar tá bem? é online é só chamar a gente estamos com preço promocional de 189,90 nunca foi esse preço tá bem? mas nós estamos fazendo isso aqui debaixo do comando do espírito santo vem fazer você também tá? pare de apenas ler a palavra comece a praticar a palavra tudo em cima de embasamento bíblico tá? e você pode fazer isso tanto online quanto presencial aqui na cidade de Curitiba todo terceiro final de semana do mês um treinamento acontece aqui tá bem? das 8 da manhã às 23 horas aí tem camas no local para as primeiras inscrições para as primeiras inscrições alimentação é feito aqui banheiros para o pessoal tomar banho e se a pessoa quiser ir para o hotel pode ir para o hotel porque no domingo continua às 8 da manhã até 1 da tarde então você vai receber a apostila em pdf no seu celular você vai fazer o treinamento aqui ou online conforme você quiser e você vai ver os sinais acontecendo na tua vida tá bem? se você quer consultar o nosso canal tem mais de 1900 vídeos lá é o canal Comando Águia no Youtube e se você quiser ver o nosso site www.comandoaguia.com.br vem que esse preço é agora e pode ser dividido em 12 vezes né Gustavo pastor Gustavo está aqui para ajudar a atender pastor Cauê pastor Silvio pastor Guilherme apóstolo Anil Célia também estamos aqui minha família atende a sua Deus te abençoe até mais tchau tchau tchau